Você vai ver no ICL Notícias de hoje, fim das buscas. Pugetivos de Mossoró são recapturados quando tentavam ir em comboio para o exterior. Demonstrou o êxito do trabalho de inteligência. É hoje! Termina prazo para a Procurador-Geral enviar parecer sobre estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Chega de perseguir, meu Deus do céu! Sem alívio para golpistas! Senador do PT vai relatar projetos de anistia para bolsonaristas envolvidos no 8 de janeiro. E o território em disputa? Comprovada! Venezuela avança sobre esse equibo. Esse é o direct chat. Goiânia reage e tensão se espalha pela América do Sul. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. 5 de abril de 2024, até aproveitar para mandar um beijão para o Chico Pinheiro, que está assistindo a gente agora. Um beijo para você e de toda a galera, querido. E um salve especial para você que vem com a gente nesta manhã de sexta-feira, da TVT, do Canal Aberto, 44.1 na região metropolitana de São Paulo. Da Rádio Brasil Atual, da TV Quirimure, lá na Grande Salvador, no 10.3 e também na Rádio Heliópolis FM, no 87.5. A semana está terminando, mas o programa aqui está apenas começando. Bom dia, né, Robertinha? Bom dia para você, para o Brasil, para o mundo. Galera assistindo a gente de várias partes, né? Muito bom. Bom dia para você. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia, Chico Pinheiro. Tudo bem com você? Saudades. Bom dia a você também, que nos acompanha em Niterói. Boa tarde para você, que está em Stuttgart, na Alemanha. Bom dia também para São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Olha, o Sul em peso hoje aqui com a gente. É isso aí. Vem com a gente, porque sextou e temos muitas notícias no dia de hoje. É isso aí. Vambora, minha gente, com o Eduardo Moreira hoje. Bom dia para você também, Edu. Vem fechar a semana com a gente, né? Bom dia, Vivi. Bom dia, Roberta. Pô, faltei um dia, gente, na semana só, porque tive que viajar. Eu conto, eu conto. O pessoal está pegando, né, firme no meu pé, mas estou aqui com tudo, cheio de notícia. É aquele dia que tem tanta notícia que você torce para o tempo, dá para dar as notícias todas. Então, vamos acelerar, porque, como diria o Chico Pinheiro, né? Como é que é? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É isso aí. E tem lousa. Vou avisar para vocês que tem lousa hoje. Tem lousa, mas rapidinho. Mas tem lousa. Mas tem. O importante é que a lousa venha junto. Vamos correr lá, então, rapidinho, no ensalionoticias.com.br. Deixa eu só falar um negócio para vocês aqui, que é legal. Está vendo esse ao vivo, bem grandão aqui? Olha o que acontece na hora que eu clicar nele. Oi? É isso que acontece. Que legal. Sensacional, né? Então, a parada é a seguinte, se você estiver aí navegando no ensalionoticias.com.br, fala, caramba, o que está no ar agora no ICL? Não sei direito. Vai lá. Vai ter sempre a indicação do ao vivo. Você clica na hora e vai para a programação que estiver rolando. Bacana, né? Então, está lá. Sempre no começo da nossa página. Vamos para os destaques, então, gente. Olha lá. Emenda de Fufuca foi destinada à empresa de suspeito por compra de votos. Pedido do, então, deputado aparece em processo interno da Codevasf, ao qual a reportagem teve acesso via lei de transparência. O negócio é o seguinte, a gente vai falar disso já já com o Edu aqui, mas o que acontece é que o ministro dos Esportes, então, quando o deputado, em 2000, ele aprovou um pedido de emenda, de verba para melhorias de obras na estrada da cidade onde o pai dele é prefeito lá no Maranhão. O caso é que o convênio foi feito com uma empresa de um jovem de 23 anos, que é investigado pela Polícia Federal por compra de votos na campanha de quem? Do Fufuca, em 2018. Então, é um escândalo e a gente vai mergulhar mais nesse escândalo daqui a pouquinho com o Edu também, trazendo mais detalhes para vocês. Vamos lá, seguindo, então, gente, aqui, mais abaixo, no nosso destaque, os fugitivos de Mossoró estavam em comboio de carros para fugir para o exterior e aí eles foram encontrados, já estão presos, foram levados de novo lá para Mossoró, para o presídio, de onde eles escaparam. A gente vai falar mais desse tema também com o César Calejão ao longo do programa de hoje, entre outras notícias. Beleza? Vou deixar aqui o palco, então, para o Edu, é com ele, fica atenta, comunidade, que daqui a pouco a Lousa chega aí. Eu vi aqui, né, Vivi, você colocou aqui, né, aqui, ó, Fufuca, Codevasf, eu costumo brincar assim, eu quero a novidade. Eu fiz um abre outro dia sobre isso, eu quero a novidade. A gente sabe, todo mundo sabe. Isso que é o que às vezes desanima e é isso que abre espaço para um Bolsonaro. Todo mundo fala assim, pô, se todo mundo sabe de onde vem ali o lado estranho, se todo mundo sabe de onde vem a tentativa de se dar bem, por que ninguém faz nada? Dei até no abre o exemplo aqui. Todo mundo sabe que as pessoas usam postos de gasolina, todo mundo sabe que as pessoas usam estacionamento, todo mundo sabe que as pessoas usam igreja para lavar dinheiro. E lava. E você foi em qualquer posto agora, ali na estrada. Diferença de preço gigante entre o que você paga em dinheiro e o que você paga ali de qualquer maneira que pode ser rastreado para poder lavar dinheiro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que o Lira fez. Só que agora não pode nem falar. A agência pública ontem, né, foi, saiu a decisão, o cara não pode nem falar. Todo mundo sabe do Juscelino Filho. Todo mundo sabe da Codevasf. Todo mundo sabe. E é isso que revolta tanto as pessoas. Sabe? E aí veio o incômodo quando você começa a falar, e aí tem qualquer coisa que esse governo de alguma maneira está envolvida, que as pessoas não falam porque senão vai deixar o governo mais fraco e não sei o quê. Não é deixar... O que deixa o governo mais fraco é essa turma. E eu entendo que o governo tem... Ah, mas o governo só tem... Na verdade, a gente fala que tem 100 deputados, tem muito menos que 100 deputados. De verdade mesmo, ali, Jus, tem 60, 70 deputados. Mas se a gente não falar, gente, o sentimento geral é esse de, tipo assim, se todo mundo sabe, se todo mundo sabe quem rouba, se todo mundo sabe quem faz os negócios, se todo mundo sabe as áreas que são controladas pela milícia, se todo mundo sabe que tais polícias em tais estados estão cheios de gente, enfim, que não é legal, por que ninguém faz nada? Então, essa matéria do Fufuca, de novo, Codevasf. A gente sempre falou, faz o CPI da Codevasf para ver o que vai aparecer. Mas eu trouxe para vocês coisas que, enfim, a gente sabe, a gente fala, mas o aparato de mídia, de comunicação, que fica na mão das pessoas, que são essas que a gente vai mostrar, tentam todos os anos convencer as pessoas que não. Que o melhor modelo econômico que a gente tem é esse. Que o neoliberalismo tirou não sei quantos bilhões de pessoas da pobreza. Só esquecem de falar que das pessoas que foram tiradas da extrema pobreza, que eles dizem que foi o capitalismo que tirou, 90% delas foram tiradas na China, nos últimos anos. Que também não é modelo de comunismo, de socialismo, mas não é o capitalismo. É um lugar onde o Estado tem muito mais poder. É um lugar onde todo o sistema financeiro, os bancos, estão na mão do Estado. É um lugar onde você não pode ter as pessoas concentrando a terra toda do país. Então, quase todas as pessoas foram tiradas da extrema pobreza, nas últimas décadas foram tiradas na China. Mas o neoliberalismo vai melhorar o mundo, só que só piora a concentração de renda no mundo, só piora. E queria começar hoje trazendo essa notícia, que foi a notícia que saiu, está aqui, eu trouxe a matéria da Forbes. Podia trazer da Fortune também, porque se eu trago de qualquer outro veículo, Eduardo, porque de esquerda, comunista, não sei o quê. Então está a Forbes. Eu imagino que as pessoas não achem que a Forbes é uma publicação comunista. Mas eu também já não sei. Depois que inventaram a história que eu sou financiado por comunistas ligados à realeza inglesa, à coroa inglesa, ou seja, a coroa inglesa, ela, segundo esses malucos, ela tem relacionamentos com comunistas que querem dominar o Brasil e eu sou a ponte. Então, quem acredita nisso acredita em qualquer coisa. Mas eu acho que qualquer pessoa que tem ali o tico e o teco funcionando, trocando uma ideia, o tico e o teco na cabeça, sabe que Forbes é a publicação mais capitalista que existe, de todas. A número um. Aqui, os bilionários mais novos do mundo em 2024. Aí a matéria diz o seguinte, pela primeira vez em 15 anos, não tem um self-made, ou seja, um bilionário que fez a sua fortuna. Todos são herdeiros. Pela primeira vez, 100% deles são herdeiros. E a mais nova da lista, com 19 anos, é do Brasil! Ziu, 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 ziu! É uma das herdeiras da WEG. W-E-G, empresa de, ali, autopartes. Então, olha que loucura, gente. Olha que loucura. Nenhum, nenhum, acabou, zerou. Não tem mais ninguém que fez sua fortuna. Agora, mesmo os que fizeram, e aí eu adorei esse post. Aqui, bota o Robert Wright aqui. Tem, aliás, um documentário com ele, que chama-se Salvando o Capitalismo, no Netflix. Ele foi secretário do Clinton. E vale a pena acompanhar o perfil dele. Isso aqui é no Instagram. Então, arroba R-B-R-E-I, para os meus amigos cariocas, E-I-C-H. Olha só, outra lembrança de que o mito dos bilionários que fizeram sua fortuna é somente um mito. É o que ele diz aqui em inglês. Aí tem a mesma matéria, a matéria do The Guardian. Mas a parte que é, assim, para mim, a mais especial desse post dele é o seguinte. Só existem cinco maneiras de acumular um bilhão de dólares. Presta atenção, porque é muito importante. Vai acabar o teu problema com isso. Só existem cinco maneiras de acumular um bilhão de dólares. A primeira, lucrando com o monopólio. Que é o que a gente vê. As maiores empresas do mundo hoje em dia são todas monopólios privados. Google, Facebook, WhatsApp, que agora é do Facebook também. Todas essas grandes empresas. Vamos lá. Estão lucrando de um monopólio. Segundo, insider trading. Que quer dizer você ter no mercado financeiro informações se o banco central do seu país vai subir os juros ou não vai subir. Às vezes você consegue essas informações com presentes caprichados para as pessoas que trabalham nos bancos centrais do mundo. Ou sabendo que uma empresa vai adquirir outra ou vai ser vendida. Você fica sabendo onde se compra as ações daquela empresa. Então é outra maneira. Terceiro, political payoffs. É a grana que a gente está falando aqui. Essas histórias de, ah, porque a gente ouve, ah, porque a Codevax, Fiat, não sei o quê. É outra maneira de você ficar bilionário. Ganhando dinheiro com esquema, com política. Quarto, fraude. Lojas americanas. Né? Lojas americanas. 50 bi de fraude. O que aconteceu com os três donos? Aqui, ó. Pá! Ainda sei dar aqui um backhand de tênis, ó. Pá! Está jogando tênis. Lá em Miami. Curtindo. O outro está mergulhando. Champanhe. Barco. Fraude de 50 bi. O que aconteceu? Zero. Zero. Não foram chamados para depor. E, por fim, herança. Por fim, mas não menos importante. Ou, em inglês, let but not least. Herança. Então são as cinco maneiras que tem de ficar bilionário. Eu ouvi de um amigo meu outro dia, que é o seguinte. Por trás de toda grande fortuna existe sempre um grande crime. Essa frase, pabilionário vale. Porque as cinco coisas não são corretas. Não são corretas. Pode botar o próximo slide, por favor? Isso aqui me foi lembrado pelo Leandro Demori ontem, só para lembrar o seguinte, que no ano passado, na verdade isso é de 2022, 2023. Então no ano passado, poucos meses atrás, cinco meses atrás, sai uma matéria de um trabalho do UBS dizendo o seguinte, dos novos bilionários no ano passado, dos bilionários, não são dos novos, tá? Dos bilionários que a gente tem no ano passado, e aí essa matéria concentrada nos novos, você tem mais dinheiro que foi acumulado com herança do que com as atividades de negócio. Então é o seguinte, todos os sinais mostram aquilo que a gente fala todo dia. É por isso que eu comecei o programa falando. A gente já sabe. A gente já sabe que esse sistema é um sistema onde o vencedor leva tudo, the winner takes all, e quando ele leva tudo, ele começa a definir quais são as leis que vão proteger a empresa dele. Ele começa a definir quais são os contratos que os governos vão fazer com ele. Ele começa a consolidar os outros, porque os outros são menores. Tem uma explicação técnica para isso, é o seguinte, ele tem mais múltiplo do que os outros, porque ele tem mais poder, ele tem mais escala. Ele tem mais mercado. A empresa dele tem mais múltiplo do que os outros. Às vezes o outro tem um múltiplo maior, mas é muito pequenininho, a empresa não vale nada. Aí o que esse cara faz? Esse cara que é o maior, que tem vantagem, competitiva, etc. Ele vira um consolidador, ele começa a comprar as outras empresas com ação. Se a empresa dele vale dez vezes, por exemplo, o lucro, e uma empresa pequenininha vale cinco vezes o lucro, ele pega para a empresa pequenininha e fala assim, vem cá, deixa eu te comprar com a minha ação, que quando você entrar aqui você vai valer dez vezes o lucro e não cinco vezes o lucro. Esse ganho que a gente tem quando eu te compro, a gente divide, metade para você e metade para mim. Ele começa a virar um consolidador e termina sendo um monopólio. Todo mundo sabe como funciona. Não tem mistério. Outro dia eu estava contando uma história, Vivi. Isso aqui a Vivi vai gostar. Eu sei que você gosta de esporte também, mas se a gente for falar que mais cobriu ali esse negócio, a Vivi passou a vida dedicada a cobrir negócio de esporte. Você sabe o seguinte, que o esporte de maior sucesso de público e de negócio do mundo, o esporte mais competitivo do mundo, o esporte que mais evolui no mundo, é a NBA, o basquete americano. De todos. Não existe uma estrutura menos, olha só, a estrutura do jogo, menos capitalista do que a NBA. É capitalista ao extremo no negócio. Agora, a estrutura das regras, você sabe como é que funciona a regra na NBA? Interferência do Estado total. É o seguinte, o time que fica em último lugar é o que tem direito a escolher o primeiro jogador que sai da universidade. e o primeiro jogador, pode ser o Pelé do basquete, ele não pode escolher o salário que ele quiser, não. Tem o salário máximo do iniciante para todos os times poderem contratar. Então, é como se a gente chegasse e falasse... Olha que loucura. É como se a gente chegasse e falasse o seguinte, vai funcionar da seguinte maneira, a empresa que está pior tem direito a escolher os melhores caras que saem da faculdade de engenharia, se é uma empresa de engenharia, e é o seguinte, o cara tem que aceitar aquele salário teto, porque senão não vai poder trabalhar no mercado. Você ia falar, cara, que maluquice, comunista, não sei o quê, é assim que funciona a NBA. E é um mercado que tem maior competitividade, que os times mais evoluem, por causa da interferência do Estado, que é a associação de basquete. Porque imagina se o Chicago Bulls, daquele time do Michael Jordan, se o cara não tivesse regra, e pudesse ser que nem empresa. E é monopólio do Chicago Bulls. Ganhou sete anos lá, o cara ia poder comprar todos os jogadores. É o que mais tem dinheiro, é o que mais vende camisa, não sei o quê. Não tem outros times. Então, dentro do capitalismo, o nosso modelo é assim, é uma burrice. Mas por que a gente anda com a burrice? Porque quem comanda o jogo são esses caras. Vamos lá para o segundo assunto, ainda falando de diferença entre os muito ricos e os muito pobres aqui. Vocês lembram a história do Porsche? Falei aqui no meu último abre, do rapaz que teve ali um acidente onde matou um motorista de aplicativo, andando muito acima da velocidade, não fez exame nenhum, não foi preso, 40 horas depois foi prestar o depoimento. E aí a notícia que a gente vê hoje, e era uma juíza de plantão, que eu falei aqui. É sempre a história do plantão. Sempre. Pode ser coincidente. Ah, Eduardo! Tudo bem. Mas sempre. Estou aqui manifestando uma curiosidade, talvez até uma indignação, sobre esse fato de sempre ser uma juíza de plantão ou um juiz de plantão. Juíza que livrou o dono do Porsche manteve ladrão de desodorante preso. Juíza que negou prisão do dono de Porsche por batida que matou o motorista já manteve preso o homem acusado de roubar desodorante e bebidas. Aí eu vou até falar com o pessoal da produção, eu vou... Não agora, tá? Mas eu vou direto para o último print que eu separei, para não ter que ler a notícia toda. Eu vou fazer aqui um resumo, porque o importante aqui é o conceito. Nesse caso aqui é o seguinte, o cara roubou uma garrafa de licor, uma de vodka, uma custava R$16,00, a outra custava R$20,00, sei lá. E aí quando o segurança... Essa é a história que a loja conta. Quando o segurança veio ali pegar o negócio, ele teria tacado a garrafa, teria machucado o segurança, mas o segurança também não fez exame de corpo de delito. Então ficou esse negócio de disse, não disse, etc. Mas ele foi preso, porque ele representava perigo, e porque ele já tinha passagem pela polícia. É aquela velha história. A galera muito pobre, a galera de rua, porque é viciada em crack, não sei o quê. Essa galera tem toda passagem pela polícia. Porque é uma maneira que você tem de, tipo, dar o carimbo e depois estar ali com esse super trunfo para usar. Mas o fato é... Agora vamos para o último print que eu pedi, por favor. Aqui é o seguinte. A defesa... O réu negou que tenha agredido o vigilante ou jogado uma garrafa. O segurança era grande, enquanto ele é franzino. Machucou a boca, o braço, a perna, a barriga. O vigilante machucou o braço quando estava o esmurrando. Negou também que o tenha ameaçado. Esse foi o argumento da defesa. Com base no depoimento de funcionários do mercado, a magistrada rejeitou a versão da defesa e decidiu condenar o homem a cinco anos e cinco meses. Gente, quem tem noção do que é o regime prisional no Brasil? Regime fechado. Cara, cinco anos e cinco meses, regime fechado? Nas câmaras de tortura espalhadas no Brasil. Alguns são campos de concentração. Como é que tu acha que esse cara sai de lá? O cara roubou. Óbvio que não é certo roubar. Mas o cara pegou uma garrafa, outra garrafa, e vamos supor, estava na confusão com segurança, cinco anos e cinco meses, o outro com um Porsche, bate e mata. Ai, Doma, tu não entende nada de direito. É porque o caso específico pode ser. Pode ser que eu não entenda nada de direito, mas eu entendo de se indignar. E tem alguma coisa estranha. E dá até para usar, no reino da Dinamarca. Por que é no reino da Dinamarca? Porque o moleque que pegou o Porsche não era o meu camarada preto da periferia. Quem é que pegou o Porsche? Filhinho de papai. É o moleque de 22 anos, filhinho de papai. E volto a dizer, eu não quero julgar moralmente a história. Não quero mesmo. Porque eu, Eduardo, em vezes que já voltei para casa tomando todas, e sou um cara que ali, filhinho de papai branco. Estereótipo perfeito. Podia ter acontecido comigo em algum momento da vida. Podia ter acontecido com um monte de gente. Porque que taque a primeira pedra, que não seja com carro, que nunca fez qualquer outra coisa, que poderia ter gerado um acidente. Agora, o ponto é o seguinte. Irmão, tu fez, deu errado, tem que ser responsabilizado. E nunca é. Como os postos de gasolina que lavam dinheiro, nunca são. Como as igrejas que lavam dinheiro, nunca são. Como os políticos, que a gente sabe que desviam grana, nunca são também. E é isso que deixa indignado. Esse ponto e o outro ponto, que a abordagem policial também deveria ser a mesma, independente do saldo da sua conta bancária. É outro ponto também, além da justiça, a abordagem da polícia. Cinco anos e cinco meses de prisão. Até me arrepia, porque é pesado isso. É o caso do menino que foi preso por um bombom. Lembra? Um bombom. Um bombom. Tinha lata de leite. Entendeu? Aí você vai falar com caras desses direitos, isso é mentira, porque não sei o quê, e falimentar, e tem um monte de termo que o cara usa e não pode prender. Vamos pegar a lousa rapidinho? Bora lá, então. Hoje é rápido, mas só para falar uma coisa que é importante, que é o seguinte, é um conceito que é importante as pessoas terem na cabeça. está essa grande briga pelo comando da Petrobras. Uma briga enorme. E a briga é entre o ministro das Minas e Energia e o presidente da Petrobras. Entre o Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras. E, claro, tem um monte de gente, tem um monte de gente junto nessa briga. E aí tem de tudo. Do lado do Alexandre tem gente de esquerda, sim. E tem gente de sindicato do lado do Prates também. Agora, eu queria só... Primeiro, só falar o seguinte, tem muita... Ah, porque não sei o quê, etc. Só para qualificar os dois. E aqui, sem defender a priori nenhum deles. Aliás, eu teria até motivo para ter implicância com o Prates. Porque as pessoas sabem, eu fui um dos indicados ao Conselho da Petrobras, me fizeram passar um mês por um puto estresse da minha vida. Entendeu? Mega estresse, todo mundo, pô, batendo, não sei o quê, inventando fake news, não sei o quê, para dois minutos antes trocarem todos os nomes e botarem todos os nomes ali, que eram os nomes do Alexandre Silveira. Eu tinha todo motivo. Então, mas não tenho implicância, mas também não estou aqui para defender ninguém. Mas só para qualificar. A gente tem duas pessoas disputando. uma que era senador do PT e que tem, sim, uma história no mercado de óleo e gás, que muitas pessoas veem como uma coisa ruim, porque o cara que era um cara do mercado de óleo e gás, mas outras pessoas veem o seguinte, pô, o cara tem alguma experiência no setor. Estou qualificando aqui, colocando a história do cara. O outro era delegado da Polícia Federal, o histórico do cara de experiência, é do cara vindo da Secretaria em Minas Gerais de Saúde, Secretaria de Saúde, e depois diretor do DENIT. DENIT, de transporte, de estrada. Era diretor do DENIT. Alexandre Silveira, se eu falei que o outro era do PT, ele entrou na política pelo PL. E hoje é do PSD, do Kassab. Então, só para deixar claro, então, é Centrão e um cara do PT, que estão discutindo. Mas o que está por trás dessa briga? O que está por trás dessa briga? E é isso que eu queria falar com vocês. Presta atenção, é para cá que eu tenho que virar um pouquinho para ficar mais de frente? Eu acho que é, acho que assim está mais de frente. Você tem, no processo, e isso é muito importante a gente ter na cabeça, no processo de produção de uma coisa, desde que, desde ser uma ideia, nem desde ser matéria-prima, desde ser uma ideia até o negócio ser vendido. Você tem as seguintes camadas, você tem as seguintes camadas. Você tem a camada de financiamento, ou seja, as pessoas não têm capital para fazer o negócio, então elas precisam de capital para poder, dinheiro para poder fazer. Você tem a segunda camada, que é de energia, que você precisa transformar a riqueza, a energia é necessária para você transformar, qualquer coisa, transformar uma árvore em madeira, transformar madeira no móvel, transformar a argila em um tijolo, tijolo, tudo isso é preciso de energia, energia humana, energia, normalmente, quando você mecaniza, automatiza, você precisa de energia que vem através das empresas que fornecem energia. Você tem, para poder fazer as suas conexões, você tem a parte da comunicação. e, por fim, você tem a parte de logística, que você tem que distribuir, o que você produziu. Essas são as camadas. Toda vez que o Estado está presente em uma dessas camadas, ele pode fazer como eu falei da NBA. O Estado pode forçar competitividade, o Estado pode oferecer benefícios para os que estão em último lugar, o Estado pode direcionar desenvolvimento, crescimento, e é isso, por exemplo, que é feito na China, como a gente estava falando. No Brasil, a gente tinha as seguintes empresas, ou tem, em cada uma dessas áreas. No financiamento, a gente tinha, óbvio, tem as estaduais, etc. Mas eu estou falando a nível federal. Caixa e Banco do Brasil. Energia, a gente tinha, Eletrobras e Petro. Comunicação, a gente tinha as telefônicas. Lembrando que isso aqui, antes da época da internet, da internet ser bombada. E logística, Correios. Essas empresas, elas são o maior alvo do setor privado. Elas são os maiores alvos do setor privado, porque dominando isso, eles controlam a pendenga toda, para não falar um palavrão. E aí o seguinte, Eletrobras, já ganharam. ganharam. Caixa, já ganharam. Ah, Eduardo, mas a Caixa não foi privatizada, mas foi tomada pelo Centrão. Porque aí é importante as pessoas terem na cabeça que nessa luta aqui por essas empresas, tem aqui uma disputa, que é uma disputa, eles nem sempre estão juntos, que é uma disputa entre os bancos e o Centrão. Por que que existe essa disputa? Porque o seguinte, os bancos querem privatizar, para poder ser dono dessas empresas e para poder ganhar dinheiro na transação, de vender ações, etc. O Centrão quer dominar, porque essas empresas oferecem um monte de cargo, um monte de contrato com empresas menores, então quer dominar para poder roubar nessas empresas. Se os bancos conseguem pagar ao Centrão dinheiro suficiente para comprar a opinião do Centrão e privatizar, eles fazem. Mas com empresas muito grandes, onde o Centrão tem muito cargo distribuído, é difícil. Então, sempre vai ter essa disputa entre os bancos e o Centrão e entre o interesse dos dois e o interesse público. Então, eles disputam de um lado e quem ganha essa disputa tenta tomar essas empresas do interesse público para poder capturar por seus interesses particulares. As telefônicas foram todas privatizadas. E hoje em dia, que na comunicação você tem as empresas de internet tendo um papel muito importante, todas as empresas de internet são monopólios privados. Todas. Google, Facebook, etc. No governo Bolsonaro, os caras foram com tudo para privatizar aqui. os Correios e o Banco do Brasil. Empresas que estão relativamente bem paradas, mas não deixaram de ser alvo. E aí, hoje em dia, então os monopólios privados a gente já perdeu. Hoje em dia, a empresa que é a disputa, depois deles terem conseguido a caixa desses grupos, Banco e Centrão, é a Petro. uma empresa que tem por ano de lucro, lucro líquido, quase 150 bi de reais. Veja que a gente está falando de uma empresa que tem capacidade de investimento maior do que o próprio país em termos de orçamento de governo. Ela tem mais orçamento para poder investir do que o PAC, se ela quiser. do que o PAC inteiro. Então, você imagina essa disputa. Então, do lado ali dos caras que querem tomar a Petro. E eu não estou falando ah, mas a Petro está sendo tocada e sem a gente fazer aquela grande revolução da Petro. Em primeiro lugar, essa grande revolução, você não pode fazer enquanto a empresa for de capital aberto, senão a galera vai ser presa. Mas mesmo se pudesse, não sei se fariam, não sei se são os caras super de esquerda, não sei se são. Eu sei que o Alexandre Silveira não é o cara super de esquerda. Mas a gente devia estar discutindo. Não, ah, por que que não tira esse negócio de qualquer alinhamento de preço? Por que que não sai investindo em qualquer coisa? Eu já falei aqui, porque senão os caras vão presos se fizer isso. Vão presos mesmo, porque eles não podem por causa da lei das SAs, por causa do respeito ao interesse dos minoritários. Não concordo com isso, mas é assim que funciona. É assim que funciona. O que a gente tinha que estar fazendo agora? Está discutindo o seguinte, a recompra das ações da Petrobras. Falei aqui outro dia. Porque você, a dívida da Petrobras, a dívida da Petrobras, ela é captada a 7%. Ou seja, você pega dinheiro emprestado a 7%. E o dinheiro da empresa é rentabilizado a 30%. Então, seria só você pegar o dinheiro emprestado a 7% e comprar as ações da empresa que vão te dar um retorno de 30%. Você ainda ganha tudo isso que vai para o Estado. A gente está discutindo retomar a Petrobras dos investidores estrangeiros, que tem quase 50% da Petrobras. Mas não. O que está sendo disputado aqui é uma empresa que tem capacidade de investimento maior, maior, do que o próprio governo, uma empresa que tem um lucro monstruoso e uma empresa que é estratégica porque ela está nessa camada que é uma das quatro camadas importantes para esse processo de produção e para você dominar o mercado. E aí, poder dominando o mercado, explorar o consumidor, explorar o trabalhador, porque você explora todo mundo. O trabalhador porque ele não tem para onde ir, porque você vira monopólio. Então, você paga o salário que você quiser. O consumidor porque só tem você para vender. Os contratos porque ninguém consegue fornecer, só você. Então, você explora o governo também. É por isso que existe essa disputa. Então, o que está aqui em disputa na Petro é essa briga. Agora, ah, é o fulano, não é fulano, o mercadante recebeu, não recebeu, recebeu sondagem, mas não recebeu convite. Aí é outra discussão toda que é importantíssima, mas eu queria trazer para as pessoas estrategicamente o que está sendo disputado e por que está sendo tão disputado. E como a gente já perdeu essa, já perdeu essa, essa aqui perdemos, essa aqui quase perdemos, quase, e pode ter certeza que quando isso aqui estiver resolvido, vão vir para cima dos Correios, não tenho dúvida que além de tudo tem a maior capilaridade no Brasil, junto com a Caixa Econômica, chega em tudo que é município, etc. e essa aqui vão vir para cima, não vem tanto porque como é uma empresa de economia mista, então um bom pedaço dela, o Banco do Brasil teve o maior resultado da história no último exercício, um monte de bilhão, ou seja, é uma empresa que já está atuando de uma maneira que não incomoda muito o mercado, porque não está atuando para oferecer serviços mais baratos, crédito mais barato, etc. Estão oferecendo para dar lucro para a acionista. Então, esse é o jogo que está em disputa, isso aqui chama-se capitalismo e essas disputas de poder você nunca vai ver nas notícias. Nas notícias o pessoal leva para o lado da fofoca, o lado da disputa pessoal, para parecer que é uma disputa pessoal, para parecer que é uma fofoca, para parecer que um é bom e o outro é ruim, para parecer que é a escolha do presidente e a escolha do outro, escolha da esquerda, escolha da direita, escolha do sindicato, escolha do outro lado, quando por trás está o estrutural, o que as pessoas querem com toda essa disputa e sempre os mesmos vencedores, os vencedores que estão na lista da Forbes, os vencedores cujos filhos não são presos, quem lembra do filho do Ike Batista, por exemplo, que estava ligado ao setor de petróleo, o setor que domina todas as terras, o setor que domina os canais de mídia, o setor, enfim, que sequestra futuros e destrói a vida de milhões de pessoas. Perfeito. O Edu trouxe para a gente todo o ecossistema, que muitas vezes a gente não entende, a gente fica exatamente isso na fofoca, tentando entender o que acontece, mas agora a gente tem esse panorama. Obrigada, Edu, e claro, vai ter corte para as redes. Vamos para o Fufuca, que a Juliana daqui a pouco está pronta para entrar também, mas vamos dar uma passada mais para a gente aprofundar, até porque é uma notícia que está aí em destaque na nossa home, no estrelnoticias.com.br, então está aí, gente, o atual ministro dos esportes, André Fufuca, foi responsável por indicar a verba de emenda parlamentar para custear um convênio entre a Codevasf e a cidade de Alto Alegre de Pindaré, Maranhão, que é governada pelo pai dele, o Fufuca Dantas, para obras de melhorias de estradas no município. Isso foi em 2020. E aí, como foi revelado pelo Brasil de fato, foi no âmbito desse convênio que o pai de Fufuca contratou em 2021 a empresa de Caio Rubens Vieira da Silva, jovem de 23 anos, que é investigado pela Polícia Federal por suspeita de compra de voto para a Fufuca na eleição de 2018, Edu? É, Fufuca com o pai de Fufuca, com o Codevasf, aí você pega o negócio do Juscelino, era o Juscelino, filho, com a irmã do Juscelino, filho, também com emenda parlamentar, aí você pega o Lira, é o Lira, com o pai do Lira, que é prefeito, com emenda, aí você pega o Ciro Nogueira, a mãe do Ciro Nogueira, com o Ciro Nogueira, é sempre, gente, é sempre a mesma música que toca, é sempre a mesma música que toca, a diferença é quem está cantando, entendeu? Mas, sabe aquela história do... Quer ver o ofício? Vamos, vamos só colocar aí, Edu, que eu acho que é legal, se você quiser apontar, a gente vai colocar no telão, mas vocês vão ver lá em cima é o gabinete do deputado, do André Fufuca, está lá, Maranhão, a data, para vocês darem uma olhada, Brasília, 29 de dezembro de 2020, e aí tem a indicação do beneficiário, então vocês vão ver ali, cumprimentando cordialmente, eu indicar o município de Alto Alegre de Pindaré, que é onde o pai dele é prefeito, no estado do Maranhão, a ser beneficiado com recursos de 3 milhões de reais. O pai dele é prefeito dessa cidade? É, dentro da Codevasp. É igual, é igual do Lira, é igual, é igual, é igual, é igual, é igual do Juscelino, a irmã dele é alguma coisa lá também, é igual, gente, é igual, não é parecida, é igual, é igual. Aí o que vai acontecer? Pô, faz o seguinte, não, se a gente brigar com o Fufuca, brigou com o Centrão, pô, então, se brigar com o Juscelino, os caras vão cobrar a conta depois, então, abafa isso, deixa rolar, faz parte, faz parte do jogo, é um custo que a gente tem que ter, diriam alguns, que protegem a qualquer custo, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é os fãs de carteirinha de político, não tem que proteger a qualquer custo não, gente, não tem que falar, tem que falar, o Fufuca, ele é ministro dos esportes, não, eu sempre me confundo, porque eu olho para o Fufuca, eu não consigo lembrar o que ele já teve de participação nos esportes, nada, é que nem o que eu falei do Alexandre Silveira, que você puxa ali a capivara, você puxa o passado do cara, puxa a ficha, tu vê que não tem nada a ver com Minas e Energia, nada, zero, o Fufuca, eu não consigo imaginar, não sei se ele tem um passado de atleta, se foi atleta olímpico, se foi chefe de alguma, sei lá, associação de, não sei, de bocha, de boliche, não sei, que são esportes que talvez, mais elitizados, assim, que tenham, mas não sei, de automobilista e dirige a Porsche, talvez ele dirija a Porsche, mas cara, que loucura, é sempre igual, é sempre a mesma coisa, entendeu? A emenda, o dinheiro foi para a prefeitura, onde o pai dele, Fufuca Dantas, é o prefeito, é a cidade, Fufuca Dantas, isso, que é o prefeito da cidade, a Fufuca é nome então mesmo? eu achei que era tipo um... Não, não, Fufuca Dantas é o prefeito, pai dele, é. Entendi, e a Regina Gondim fala, pronto, ela resumiu tudo, até quando? Até quando? Até quando esperar? E a empresa, que fez esse convênio, com a Condevasf, é o dono da empresa, é um rapaz de 23 anos, que é investigado pela Polícia Federal, por compra de voto, na campanha de quem? O Fufuca, de 2018. Então, olha como, obviamente, isso é uma suspeita, mas olha como o ciclo se fecharia, o cara pega, compra voto, vamos lá, vamos lá, só para ficar fácil, isso não estava nos planos, mas a gente, só para ficar, a gente não está falando que isso aconteceu, tá gente? Aí processo, a gente não está falando que aconteceu não, hein? Não vai tacar processo na gente aqui não, porque, aí depois, entendeu? Fica sem dinheiro para a gente poder fazer transmissão. Então, vamos lá, só para, a gente não está dizendo que isso aconteceu, está dizendo que, a possibilidade, se tivesse acontecido, seria o seguinte ciclo, você pega, e aí, ah, mas o que que vem antes? O ovo ou a galinha? Vamos lá, a gente pode até falar sobre isso, então a gente, você pega e faz o seguinte, compra, voto, aí você, elege, deputado, aí você, destina, emenda, aí você, beneficia, o laranja da história, e o laranja, compra voto. E assim, estamos, desde, sempre. a não ser que a gente rompa com esse modelo, que é o convite, todos os dias. Todos os dias, estamos aqui para isso, né Edu? Resistência. É isso aí. Vamos lá, minha gente, lá no estrelnoticias.com.br, então você pode se aprofundar mais sobre esse escândalo, e é claro que a gente vai acompanhar também o andamento dessa história. São 8 horas e 45 minutos, vamos já trazer para cá Juliana Dalpiva. Bom dia, Ju. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Eu estava aqui, ouvindo o Edu falar sobre a história do Fufuca, e, enfim, eu conheço o autor dessa reportagem, né, do Matheus Coutinho, é um grande colega, um grande repórter, e aí a gente estava aqui justamente falando sobre, bem rápido aqui, para não fugir muito do assunto, sobre a dificuldade de fazer esses assuntos do Centrão ganharem espaço na imprensa, né, aqui fontes comentando sobre o Centrão nunca ter estado tão à vontade quanto está agora, e como o Edu estava falando aqui sobre essa dificuldade até do governo mesmo enfrentar, né, está cedendo muito pela questão dos votos no Congresso, e é o, enfim, o governo Bolsonaro, eu vi isso muito ano passado, ao longo das votações difíceis do governo, o governo com muita dificuldade de formar base e tendo que ceder sempre a situação do governo Bolsonaro ter criado ali uma maneira de entregar um monte de emenda, um monte de cargo na mão do Arthur Lira e não conseguir mudar essa roda. Isso mudou de um jeito que não tem mais solução a curto prazo. E só destacar o que me foi lembrado aqui pelos nossos espectadores, né, que tem um personagem que eu esqueci de falar na história da Petro, que é o seguinte, o Pietro Adamo Sampaio, que é o presidente do Conselho da Petro e que está junto, e que está do lado do Alexandre Silveira nessa briga contra o Prats, ele foi simplesmente secretário adjunto do Sachida. Então, o atual presidente do Conselho da Petrobras, que está junto com o Alexandre Silveira, que é do PSD, que eu falei que aqui, o seguinte, ele não tem, estou falando do histórico dele, isso não é uma opinião, não tem histórico nenhum no setor, tá? Esse cara, esse Pietro Adamo Sampaio, ele era secretário adjunto do Sachida. Quem se lembra quem era o Sachida, era o ministro das Minas Energias do Bolsonaro. Então, só para todos os personagens ficarem descritos aqui. há mais, há mais, tudo bem, aí cada um tem a sua opinião, estou falando fatos aqui para as pessoas saberem. E aí, ah, mas é isso mesmo, mas ele estava lá, mas não era amigo, aí ele estava lá, mas ajudava, mas tem experiência, aí cada um vem com seus argumentos, estou trazendo os fatos aqui para a gente poder, enfim, se debruçar sobre os fatos, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom dia, Ju. Vou trazer nossa primeira pauta, porque termina hoje o prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes para a PGR se manifestar sobre as justificativas do ex-presidente Jair Bolsonaro para se hospedar na Embaixada da Hungria em fevereiro. Você lembra bem, né? Bolsonaro é suspeito de procurar a representação do país governado por Victor Orbán para fugir de uma eventual prisão. O ex-presidente argumenta que tem boas relações com Budapeste e foi até o local apenas como visitante. Agora, Ju, a tendência é mesmo que a PGR dê uma aliviada para Bolsonaro, né? Talvez aí uma tornozeleira eletrônica, mas não deve passar muito disso, né? Olha, Roberta, eu não sei nem se é a tornozeleira eletrônica, tá? O bastidor, na verdade, assim, né? Acho que da semana passada para essa arrefeceu muito os ânimos em torno desse tema. Então, há uma avaliação de que o timing passou, sabe? Então, qualquer medida um pouco restritiva, mais dura, né? Porque é um ex-presidente da República, imaginar ele com uma tornozeleira eletrônica, imaginar ele com uma medida de ter que ir lá dar, enfim, justificativa presencial semanalmente, todas essas medidas têm uma repercussão que é para além do Bolsonaro em si, né? Pela questão da figura de ex-presidente. Mas tudo isso acalmou um pouco os ânimos. Então, assim, há uma expectativa de que não tentem nenhuma medida muito mais restritiva, meio que quase que talvez só um recado do tipo a gente está de olho. Mas, assim, claro que não existe um recado, né? Na questão, vamos dizer assim, formal, não existe essa figura, o recado. mas vai ter, existe um clima de amenizar este episódio. Agora, eu queria trazer, pelo menos assim, é o que de ontem para hoje, ao longo dessa semana, estava sendo comentado. A gente tem que se aguardar um pouco para ver, acho que, e acho também que o ministro em função da PGR não vir com um pedido de medida dura não deve tomar uma decisão sozinho e pedir algum tipo de restrição ao Bolsonaro. Mas, queria trazer um dos outros bastidores sobre esse episódio da embaixada ainda, porque essa era uma questão ali desde que isso veio à tona, conversando com pessoas próximas ao Bolsonaro, gente do PL, tinha muito essa pergunta, gente, por que que, de quem foi a brilhante ideia, né, de levá-lo para a embaixada esses dias, como é que isso se deu e tal. Então, assim, tentando saber sobre isso, tem um nome que ainda não veio muito à tona, né, nessa história, que é o do Eduardo Bolsonaro, que é ali nas apostas, porque, pelo que eu soube, foi uma operação ali decidida muito em família, muito entre os próximos. Não à toa, o único que vai até lá é o Carlos, mas sobre o Carlos eu tenho mais uma historinha para contar. mas parece que é a figura do Eduardo que ainda não veio à tona, que é um dos idealizadores desse episódio, né, pelas relações ali que ele próprio se propôs a fazer ao longo dos últimos anos, com a extrema direita internacional, as relações com o Millet na Argentina, com o próprio Trump nos Estados Unidos, e o Steve Bannon e todo esse grupo de extrema direita. Só que, ao mesmo tempo, o Eduardo não estava lá em Brasília, estava viajando durante o Carnaval. E aí, quem vai visitar efetivamente, que a gente sabe, porque tem imagem disso, que é o Carlos, chamou atenção também, porque foi um pouco essa a minha pergunta quando estava conversando com as fontes. Ué, mas aí está, o Eduardo está por trás, mas e quem vai visitar é o Carlos. Por quê? Aí me contam que parte, eu acredito que não seja só isso, mas parte tem a ver com o fato de que Michele Bolsonaro e Carlos Bolsonaro se odeiam e o Carlos tem uma ordem de proibição de entrar na casa da família, lá na residência que eles têm em Brasília, a Michele e o Bolsonaro. Então, para ele poder ver o pai, conversar com o pai, ele vai lá na embaixada. O que eles conversaram? É difícil que eles tenham tido uma conversa só de pai e filho, né? Porque, afinal de contas, naquela semana ali, dias antes, não só o próprio Bolsonaro, como o próprio Carlos tinha sido também alvo de busca e apreensão na operação da BIM, não é dentro do mesmo caso, mas os assuntos têm alguma relação. Eles estão sendo investigados de maneira paralela porque se conectam de alguma maneira, embora o Carlos não seja investigado dentro, pelo menos formalmente, até agora, não era investigado dentro do inquérito do golpe. Mas, impossível pensar que esse assunto não tenha surgido na pauta da família ali, dos dois, nessa noite lá na embaixada. E vamos lembrar, então, aqui, muito bom, os bastidores que você trouxe, Ju, que a PGR deve dar o parecer nessa sexta-feira para o ministro Alexandre de Moraes para que ele avalie o episódio também. Já se estendeu demais isso, né, Ju? Foi na semana passada já poderia, a gente já poderia ter tido uma resposta, Alexandre de Moraes decidiu submeter para o PGR, só para a gente lembrar, e a gente fez várias entrevistas aqui, o Val Beragra esteve com a gente, a gente conversou também com o doutor Fernando Fernandes e com outros especialistas, muitos falavam da possibilidade de prisão preventiva de Bolsonaro ou de medidas cautelares como a tornozeleira eletrônica, mas é como você falou, a coisa arrefeceu, andou, andou, andou e de novo vai para uma, não para hoje, né, na verdade, hoje que ele vai dar essa resposta para o Alexandre de Moraes, mas isso deve ficar realmente para a semana que vem o parecer do Alexandre de Moraes, né, Ju? É um pouco praxe, sabe, Vivian, que o ministro peça à PGR um parecer para tomar a decisão, né, porque, afinal de contas, quem preside a investigação é o Ministério Público Federal, não é o ministro, inclusive essa é uma crítica, né, a esse inquérito, a investigação das milícias digitais, é que em algum momento ali, justamente porque o Augusto Aras, quando era PGR, não investigava quase nada, né, até usar o quase aqui para ser mais generosa, mas não investigava o Bolsonaro, e aí o Supremo acaba abrindo alguns inquéritos. então, assim, ele pedir o parecer está dentro do que é, enfim, esperado ali juridicamente, faz parte da praxe jurídica, né, do processo legal. Agora, até para ele poder ter base para decidir, para não decidir sozinho. então, eu acho que o clima, né, como falei agora antes, arrefeceu, já não é mais esse clima tão pesado em torno da possibilidade, sobretudo de prisão, acho que ela é completamente longe, né, hoje, se é que existiu alguma discussão em torno disso, concretamente, lá entre as autoridades na semana passada, isso já, acho que diminuiu muito. Se eles vão realmente pedir alguma ordem mais restritiva, determinar alguma ordem restritiva, a gente vai ter que esperar ali para ver o bastidor que eu tenho é de que, inclusive, isso, talvez, não vá acontecer. Vai acontecer, como eu estava falando antes, no sentido de, é, talvez, assim, ó, nas entrelinhas dessas petições, mandar um recado para a defesa do Bolsonaro, dizendo, ó, a gente está atento, essa é meio que, talvez, a última chance, tá, estamos dando um aviso, ó, sabe, a gente está sendo muito, é, cauteloso, porque também tem esse clima, sabe, quando a gente olha para o clima geral das coisas, como os inquéritos ainda estão em aberto, não estão conclusos, estão prestes a ser concluídos, né, já teve a conclusão do caso do cartão da vacinação, mas tem outros para serem concluídos nas próximas semanas, talvez, inclusive novas operações policiais, gerar a prisão do Bolsonaro ou qualquer medida restritiva dentro desse cenário, é uma coisa que, pelo que a gente sabia acompanhando o bastidor da investigação, não estava prevista, é, no, né, vamos dizer assim, no caminho das investigações, a expectativa, acho que é de conclusão da investigação para o oferecimento da denúncia, é, que está meio óbvia, que vai acontecer pelo que está escrito nos autos, mas não de, é, gerar ali uma possibilidade de uma medida restritiva já antes dessa conclusão, então, eu acho que tem várias análises, é, sobre o caso que estão sendo vistas junto com as provas, porque tem muita coisa para acontecer ainda, então, tem a conclusão do caso da BIM, tem a conclusão do caso da Jóia, tem a conclusão do caso do golpe de Estado, eu, até a gente vai falar aqui, eu acho, não sei rapidinho, se vocês já vão puxar a história do Felipe Martins, que também tem um pouco de caldo nessa história. Vamos, vamos lá, então assim, gente, foi colocado um pouco de água fria na fervura, vamos aguardar mais um pouquinho e a gente deve ter essa decisão em relação ao caso da embaixada só na semana que vem, só para a gente entender aqui o resumão de tudo. Agora, vamos falar do Felipe Martins, vamos dar essa passada antes da gente se despedir, porque também é um tema importante, ele está preso desde fevereiro na Operação Tempos Veritades, que investigou a trama golpista de Jair Bolsonaro, lembrando que ele era assessor e que ele provocou uma crise na extrema direita ao trocar de advogado essa semana, esse é o principal tema que a gente vai falar. Só lembrando para fazer o link também que a gente teve na semana passada também sendo divulgado que a namorada dele foi encontrada no celular da namorada dele, um documento também que colocava em xeque a lesura das eleições no Brasil, só para a gente ter todo o contexto. Agora, a grande notícia que a Ju vai trazer para a gente nos explicar é essa questão da troca dos advogados. Então, os bolsonaristas vêm com desconfiança a contratação para a defesa dele do desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, um crítico do ministro Alexandre de Moraes no STF, até então o advogado de Martins era o João Vinícius Mansur. E a Ju vai explicar para a gente por que é que os bolsonaristas estão tão incomodados com essa troca de advogados. Ju. Eu acho, sabe, Vivi, que a questão que está colocada é a possibilidade da troca de defesa. Porque, assim, ainda não está claro se realmente essa troca aconteceu. Eu cheguei a ver um documento em que o Felipe assina uma revogação dos poderes dos advogados que estavam defendendo ele. um deles é o João Mansur. E depois que isso veio à tona, inclusive foi publicado por alguns colegas na imprensa, se não me engano, na CNN, teve uma conversa do Felipe com o João Mansur e o outro advogado dele para saber o que aconteceu porque o Felipe não tinha comunicado a defesa. E aí o Felipe disse não, não, não troquei de advogado. Então, assim, se ele realmente vai trocar, isso acho que ainda está para ser esclarecido agora, entre hoje, no começo da semana que vem. só que essa situação dessa troca gera uma apreensão sobre o motivo, né, por que que o Felipe vai trocar de advogado sem comunicar a defesa que ele tinha e essa defesa que, apesar de ser do Felipe, ela tem alguma coordenação, sim, aparentemente existe alguma comunicação e coordenação entre as defesas dos outros réus ali, alguma alguma comunicação ela existe. Até pela maneira como se coloca, você vê as negativas, né, em relação às acusações. Essa apreensão sobre por que esse motivo me gera, assim, eu não tenho uma informação concreta de que ele esteja negociando delação, mas eu sei que o temor tem a ver com a possibilidade do Felipe estar pensando em fazer a delação premiada. E aí é aquele cenário sempre, né, ele já vê o CID, o CID está, o CID por meses e meses e meses resistiu à possibilidade da delação, trocou de defesa três vezes, até que, enfim, quando o caso chegou no pai dele, né, na operação de agosto do ano passado na Joias, aí o CID resolve fazer a delação. Eu não sei se o fato da investigação em parte também em alguma coisa chegar ali na morada companheira do Felipe, teve algumas notícias na imprensa essa semana sobre documentos encontrados no celular dela, e aí é a situação toda, né, é ele lá preso, inclusive com uma petição não analisada, que a PGR inclusive concorda com a liberdade provisória, com medidas restritivas, mas, enfim, concorda com que ele seja colocado em liberdade, e isso não está analisado, acho que tem mais de um mês que essa petição está, esse pedido, esse parecer da PGR está lá para ser analisado e não é analisado, e essa pressão, né, sobre o investigado preso, então, tem todo mundo ali olhando com muita atenção a possibilidade do Felipe mudar de postura, né, e a possibilidade de talvez fazer a delação, eu quero ter muito cuidado aqui, porque, assim, eu não quero afirmar que ele está fazendo isso, é que, geralmente, quando tem troca de advogado, tem motivo com relação à troca de postura da defesa, e essa possibilidade de troca tem a ver com, né, assim, ou trazer provas ou a possibilidade de uma delação. Perfeito. Uma manobra, pelo menos, vai acontecer, né, Ju? Acho que o recado é isso. É, perfeito, eu quero até dar um alô para... Acho que tem um tumulto, sabe? Tem um tumulto, ali, quer dizer, não está mais todo mundo tão alinhado, alguém pode acabar saindo dessa linha, e isso, por isso que, assim, essa situação, a gente estava falando sobre a embaixada da Hungria, se ele se... se a PGR se precipita em torno de uma medida contra o Bolsonaro, e ainda tem várias coisas para acontecer, porque tem vários detalhes que a gente não sabe sobre essa investigação, isso aqui é um jogo que está, assim, em movimento. Então, você... Cada movimento tem que ser calculado, não dá para gastar um desgaste de uma medida contra o Bolsonaro numa situação tendo outras para acontecer. Muito mais graves, inclusive, né? Perfeito, Ju, perfeito. E a gente até aconselha a nossa audiência, depois, dê uma lida na coluna da Juliana, que ela fala mais do Felipe Martins e de todo esse enrosco dos bolsonaristas, por que eles não confiam tanto nele neste momento? Vale a pena ler a coluna lá no iclnoticias.com.br. Ju, querida, obrigada, bom final de semana, espero que você consiga descansar, que o Brasil deixe, e semana que vem a gente se encontra por aqui. Vamos tentar, né? Semana que vem tem mais. Um beijo para vocês, bom fim de semana, né, gente? Bom fim de semana. Beijo. Você vai descansar também aí de casa, mas no domingo tem compromisso com a gente, né, Edu? Eu não descanso nunca, eu vou descansar depois, como diria Vitor Hugo, que falava isso, né? Sono é anticâmara da morte, coisa pesada, mas estou precisando de sono, não tem problema nenhum, mas esse domingo não dá. Esse domingo não dá, porque a gente vai ter um evento aqui muito especial. Imagina se, na época que Freud era vivo, aliás, completou, né, no último ano, talvez o centenário, para mim, a obra que eu mais gosto de ler do Freud, que é sobre o eu e psicologia das massas, né? E tem muito a ver, tem muito a ver, estou falando de Freud, com isso que a gente vai ter esse domingo. Porque é como se a gente estivesse tendo aula com um Freud, não o Freud, né, que as pessoas são todas diferentes. Mas por que eu estou falando isso? Elliot Ronson, ele tem 92 anos, 92 anos, uma lucidez incrível, ele, hoje em dia, ele não consegue enxergar quase que nada, tá? A visão dele é quase que toda comprometida por uma doença que ele teve, mas ele aceitou nos dar uma aula. E ele é considerado o maior psicólogo social vivo do mundo. Psicologia social é aquela que tenta estudar por que a gente toma as decisões que a gente toma na vida, por que a gente age em conformidade, por que a gente age como manada. A psicologia social estuda isso. E ele, sim, é o único psicólogo americano vivo que ganhou os três prêmios principais nos Estados Unidos da Associação de Psicólogos Americanos. Ele ganhou melhor pesquisador, melhor escritor e melhor professor. A gente usa o tempo inteiro aqui o termo dissonância cognitiva. Ele é o autor do... Ele que criou o termo com outro psicólogo, os dois juntos, criaram o termo dissonância cognitiva. E o livro dele, O Animal Social, esse livro que foi traduzido em português, talvez essa seja uma das maiores honras que eu tenho na vida, eu fui convidado para fazer o prefácio de tanto que eu falava desse livro. É o livro que mais me influenciou na vida inteira, esse é o livro que mais me influenciou na vida inteira, e ele vai nos dar uma aula sobre o conteúdo desse livro Animal Social e sobre psicologia social. E no final da aula, já vou matar a surpresa logo para você não perder domingo, senão você perde domingo, o filho dele, que é o Joshua Aronson, o filho dele que já tem acho que 70 anos de idade e que escreveu junto com o pai a última versão do Animal Social, porque é um livro repleto de pesquisa, ele vai entrar ao vivo com a gente para a gente poder debater. Então é um momento histórico, é um momento de você dizer que assistiu uma aula de um Freud contemporâneo a você. E, assim, uma chance que a gente nunca sabe se vai ser a última, não porque ele está muito velho, então vai morrer, nada disso, não. Estou falando o seguinte, poxa, são pessoas que estão no momento da carreira onde elas estão ali para passar o que elas tiveram de conhecimento, elas estão super procuradas. É muito difícil encontrar um tempo, encontrar um tempo com o Chomsky, é super difícil. Quando a gente encontrou um tempo com o Domênico de Maze, e foi a última aula pública dele, aqui no ICL. Então, eu acho que a gente ia aproveitar essa chance que o ICL traz para a gente, prestigiar um nome como esse, falar sobre um tema que talvez seja um dos temas mais importantes para se compreender hoje em dia. É algo que ninguém, ninguém deve deixar de aproveitar essa oportunidade. É de graça participar, só o ICL faz isso também. Está aqui embaixo o link, icln1.com.br. Então, vamos botar no chat aqui, em dois minutos você está inscrito e chama todo mundo que você conhece para se inscrever nessa aula também. Imperdível, ainda mais agora que você sabe que o Joshua Ronson vai estar com a gente ao vivo no final, debatendo, respondendo perguntas dos espectadores. Ah, e só um último detalhe que não é pouco importante. Ela é toda dublada, toda dublada, para todo mundo poder compreender. A gente ainda não tem libras, então, não é todo mundo, todo mundo, e tudo isso vai ser num custo. Dublar é um custo enorme, é enorme o custo de dublar. Então, a gente está, cada vez mais, tentando fazer acessível ao maior número de pessoas essas aulas gratuitas. Então, ela é toda dublada, inclusive a participação no final, uma tradução simultânea que a gente contratou um profissional para fazer para todo mundo poder ir na nossa língua, na língua portuguesa. E tem até uma parte engraçada para caramba que eu me comunico com ele todo em inglês. Então, as minhas perguntas são dubladas também. Então, você vai me ver com outra voz, com a voz do Scooby-Doo. Mentira, não é a do Scooby-Doo, mas com outra voz. Então, é divertido. Mas ficou bom, ficou bom. Aparece atrás, não fica um negócio completamente dissonante, não. Dá para entender. Domingo, a gente se vê, 8 horas da noite. Tá bom? Valeu, Edu. Até domingo. Isso é ln1.com.br, faça já sua inscrição enquanto o César está passando aqui na frente da câmera, porque programa ao vivo é assim. Desculpa. Entendeu? Ele vou falando e ele passando, não tem problema nenhum. Bom dia para você de casa já. Bom dia, Vivi. Bom dia, Robis. Bom dia para a nossa comunidade também. Vamos que vamos. Desculpa aí. Vamos que vamos. Mal jeito. Os presos de Mossoró foram recapturados, né? Fim das buscas, gente. Nessa quinta-feira, agentes da Polícia Federal e também da rodoviária prenderam os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, de 33, escaparam da prisão há cerca de 50 dias, né? E foram localizados ontem em Marabá, no Pará. Eles já voltaram para o presídio de Mossoró. A dificuldade em encontrar os fugitivos rendeu a primeira crise aí para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que se pronunciou ontem. Vamos ver. E nesta operação, desde o início, de forma bem sucedida, coordenada, trabalharam a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penitenciária Federal, a Força Nacional, as polícias civis e as polícias militares do Estado do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba, todas integradas, mostrando que é possível haver, sim, operações conjuntas, de forças distintas, sobretudo, demonstrou o êxito do trabalho de inteligência. E nós combateremos o crime organizado, sobretudo, com o trabalho de inteligência, com a integração das distintas forças de segurança nacionais, distribuídas, portanto, em todo o território. E olha, logo após o pronunciamento, Lewandowski comunicou a demissão do diretor do presídio de Mossorau, Humberto Gleidson Fontenelle. Ele estava afastado do cargo desde o dia da fuga e agora o desligamento é definitivo. César, bom dia para você. Que lições ficam deste caso, hein? São várias. Várias. Bom dia, Robis. A principal delas, eu ressaltaria é o seguinte, que eu vejo com preocupação a gente celebrar a recaptura de dois indivíduos como se isso fosse um grande avanço na questão da segurança pública. Reduzir a segurança pública, é óbvio que, ok, é importante, foi um começo desafiador para o Lewandowski, agora essas duas pessoas estão recapturadas, isso demorou 50 dias, um efetivo de 600 pessoas, a gente teve seis milhões de reais gastos, isso vem ao custo, Robis, e Vivi, de 120 mil reais por dia. Então, não é algo trivial que foi feito, ah, não, recapturamos com certa facilidade. Duas pessoas que custaram múltiplas frentes de trabalho, né, dos nossos efetivos policiais, e seis milhões de reais gastos. Então, tudo bem, parabéns, importante que isso tenha sido feito, é um alívio, seguramente, para o Lewandowski, ponto. Agora, daí, a reduzir a questão da segurança pública, a recaptura de duas pessoas que escaparam de um presídio federal, é um equívoco enorme, a meu ver. A gente tem toda uma dimensão da segurança pública que precisa ser trabalhada, e como eu vejo, o governo Lula também poderia agir de uma forma mais enfática e enérgica nessa ocasião. O Lewandowski podia fazer desse momento, que é um momento de conquista, que é um momento de vitória, um ponto de inflexão para dizer o seguinte, a gente vai trabalhar a questão da segurança pública com mais ênfase daqui para frente. Não dá para reformular as questões centrais nesse momento, pelo menos no que diz respeito à política antidroga, encarceramento em massa, reformulação do artigo 144, não dá para fazer isso nesse momento? Ok, mas organize um processo de comunicação que dê conta de expressar a complexidade do tema. Assim como foi feito, por exemplo, com a questão do Fome Zero há 20 anos, em 2003. O Lula faz isso muito bem com a pauta social, até hoje. Então, eu já disse isso 300 vezes, eu e você, Rob, já trabalhamos isso em entrevistas com especialistas no tema, e eu vejo que o governo Lula continua tendo uma dificuldade imensa. Então, tem que ser comemorada essa recaptura? Sim, mas é muito pouco. E é preocupante que a gente não consiga, o governo, o campo progressista, as esquerdas, não consigam trabalhar esse tema de uma forma minimamente mais enfática e enérgica para endereçar os anseios da população, porque a extrema-direita se apropria desse tema e vai nadar de braçada. Vejam o Tarcísio, para encerrar, o que ele faz, por exemplo, com esse tipo de operação absolutamente cretina e assassina, em última análise, que ele conduziu em São Paulo. na esquerda sempre tem um quê de reducionismo e uma dificuldade de trabalhar esses temas que invariavelmente joga a pauta da segurança pública no colo do bolsonarismo e da extrema-direita. Esse caso também traz à tona uma outra questão que é... Essa foi uma oportunidade também de discutir a questão da segurança pública no Brasil e agora a gente vê do lado do governo tem até essa coisa nossa, pegamos e tal, como você está falando, mas também a gente tem do lado da oposição usando também essa oportunidade para criticar o governo. Foram gastos 6 milhões, foram gastos isso, assim, não importa, na minha opinião, não é disso que a gente está falando, a espetacular... Espetacular... E não consigo falar. Transformar num espetáculo é difícil falar. Espetacularização. Espetacularização. Obrigada. Foi que nem inelegibilidade. Vocês lembram que eu demorei aqui para aprender, mas essa é uma palavra difícil mesmo. Mas o fato é transformar a recuperação, essa prisão num espetáculo e do outro lado ficar falando de quanto foi o gasto e tudo mais e tal. O que a gente devia realmente estar discutindo é a questão da segurança pública. Em nenhum dos dois lados a gente viu essa discussão vir à tona, acho que se trata disso também. Ótimo ponto, Vivi. E eu acho que também entender a questão da segurança pública de uma forma um pouco mais complexa e não discutir única e exclusivamente medidas punitivistas, que são importantes, ninguém está discutindo isso, ninguém está dizendo ah, não, você vai trabalhar a questão da segurança pública do prisma meramente sociológico. Não, a questão não é essa, mas no Brasil o que vem sendo feito historicamente é o oposto. A gente só trata da questão da segurança pública através da dimensão policial, através da dimensão carcerária, e o governo Lula tem uma chance nesse momento de lançar uma grande campanha, de lançar uma grande estrutura que dê conta de trabalhar todas essas questões com muito mais profundidade, Vivi, de uma forma muito mais integral. Eu concordo contigo, se essas duas pessoas escaparam e isso virou um escândalo, e virou um escândalo, virou um desafio enorme, sobretudo para o Lewandowski no começo da gestão dele, tudo bem, você tem que gastar dois, três, cinco milhões, dez milhões, vai gastar, essas pessoas precisam ser recapturadas e a gente não pode ter todo o nosso sistema de justiça e segurança descredibilizado e humilhado dessa forma, porque duas pessoas conseguem fugir de um presídio de segurança máxima. Ok, agora, isso foi feito, o país inteiro está olhando para essa questão, a gente não pode simplesmente celebrar isso como sendo uma grande vitória que encerra a questão e que não dá chance de aprofundar o debate, é exatamente isso que eu estou propondo aqui. Perfeito. Vamos trazer o Guilherme Amado para se juntar à nossa discussão então? Gui, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Vivi, Roberta, Calejão, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Gui. Melhor agora contigo aqui com a gente para a gente falar do julgamento do Jorge Seif. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, suspendeu ontem o julgamento do pedido de cassação do senador bolsonarista do PL de Santa Catarina, aí a sessão foi interrompida depois das apresentações da defesa do parlamentar, ele é acusado de ter sido beneficiado com recursos não declarados do empresário Luciano Hang, dono da Havan, na campanha de 2022. Antes de subir ao TSE, o pedido de cassação apresentado pelos partidos União Brasil, PSD e Patriota foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Dada aqui todas as informações, vamos ouvir a análise do Guilherme agora, porque se ele for cassado mesmo, ele vai virar uma espécie de mártir na sua análise? Como é que fica a situação? Olha, Vivi, o Jorge Safe é mais um caso dentre vários que tem, não só no bolsonarismo, tem na esquerda, tem em todas as áreas da política, de gente com encrenca no Tribunal Eleitoral. Então, não é uma coisa direcionada ao Jorge Safe, como não dá para a gente dizer que é direcionada a A, B, C ou D, quando o caso tem que ser julgado. A gente está com um ano e quase um ano e meio, um ano e três meses de mandato dele, um ano e meio de eleição, e agora chegou a hora do caso dele ser julgado. É normal e tem que ser julgado. Eu não conheço o caso dele a fundo para te dizer se há consistência de provas como parece haver, por exemplo, no caso do Sérgio Moro. No caso do Sérgio Moro parece que é bem consistente o que tem contra ele. Você vê que há ali provas de que houve abuso de poder econômico. O Jorge Safe, se houver isso, não é porque ele é bolsonarista que alguém vai ter que fazer um cálculo político. Ah, está esticando muito a corda ou ter que escolher quais deles vai se enfrentar. Não, se ele cometeu um erro não é porque é bolsonarista que não vai pagar. Agora também não pode ser o contrário. Tem que ser uma coisa consistente justamente para que aquele pedaço dos apoiadores do Bolsonaro, ou melhor, dos eleitores do Bolsonaro em 2022, eles que ainda têm algum pé na lógica, que não votaram no Bolsonaro porque era o Bolsonaro, mas sim porque do outro lado estava o Lula. Pessoas que talvez ainda haja alguma chance num curto prazo de reconquistar a confiança delas no STF, a confiança delas no TSE, enfim, a confiança delas nas instituições, para que essas pessoas vejam que não foi perseguição, para que o troço teve lastro, teve consistência. o Alexandre de Moraes suspender também temporariamente como suspendeu, acaba sendo uma coisa que vai um pouco nesse sentido, na minha visão. Tipo, olha, mostrar para essa turma que não há uma perseguição aos bolsonaristas. Então, quer dizer, eu imagino que fosse uma aspiração do Jorge Seif essa suspensão, justamente, provavelmente, para o caso ganhar mais tempo de análise e ser uma coisa mais discutida, ele ter mais tempo provavelmente para apresentar os argumentos dele no TSE, e é uma forma também de mostrar para essa fatia da população, tipo, olha, não tem nenhuma perseguição com os bolsonaristas, ele vai ter o amplo direito de defesa, agora, se tiver consistência, não tem jeito, não tem que fazer cálculo político, tem que caçar mesmo. César? Concordo, a ver o quanto robusta é essa peça, de fato, parece que ele usou o helicóptero do Luciano Hang, me parece que ele se valeu de toda uma estrutura de imprensa, isso sendo comprovado, a meu ver, caracteriza uma peça forte que deve ser utilizada contra o Seif. Agora, tem algo que o Amado diz que eu acho que é a discussão do momento no nosso debate sócio-político, Gui, não sei nem se você concorda, quero te ouvir a respeito disso, a gente não pode cair nessa armadilha, na esparrela, de passar por cima do nosso ordenamento jurídico, dizendo que, ah, não, porque isso vai dar problema demais, porque é o Jair Bolsonaro, porque é o Jorge Seif, porque é o Sérgio Moro, então deixa o Sérgio Moro lá, porque senão vai entrar um outro bolsonarista que pode ser pior, a justiça não pode funcionar dessa maneira, gente, porque isso abre um precedente terrível, você imagina, se a gente começa a fazer cálculo político para fazer valer a justiça em cada pequeno caso, considerando alguém que tenha capital político, considerando alguém que seja apoiado, por exemplo, por uma determinada milícia armada, considerando que, de fato, a gente sabe que a justiça não atua de forma absolutamente isonômica, ok, ninguém é ingênuo de dizer, não, mas a justiça se aplica com isonomia, a gente sabe que dependendo da posição política, dependendo da condição socioeconômica, dependendo do teu nível de relacionamento e onde você está transitando, óbvio, existem diferenças. Agora, começa a se estabelecer um clima de que algumas pessoas são inimputáveis, que elas não podem responder pelos seus respectivos atos. Então, você tem aí a questão, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que é a mais premente nesse momento, e que, a gente não pode fazer absolutamente nada, porque senão isso caracteriza uma certa precipitação, cria-se uma dicotomia entre prisão preventiva e prisão com trânsito em julgado, que não é o caso. O 312, a preventiva, já existe precisamente para garantir que o trânsito aconteça sem nenhum sobressalto e que a pessoa que está sendo julgada não possa exercer nenhum tipo de influência contra o rumo do inquérito. O que me preocupa, Amado, e aí eu gostaria de te ouvir, é que nesse momento parece que vai criando-se um certo estado de exceção para alguns casos e que diz, ah, não, por exemplo, mas o Seif, ele é um cara bolsonarista, isso vai dar muito problema, vai se criar um mártir. O Jair Bolsonaro, nossa, nem pensar, ele dormiu dois dias na Embaixada da Hungria, mas a gente não pode mexer com isso, não pode colocar tornozeleira, não pode prendê-lo preventivamente, porque isso atrapalharia o bom andamento do inquérito e a gente quer ter ele preso uma vez que, de fato, tudo isso já tivesse sido resolvido. Como é que você sente essa questão? Isso também não oferece um risco para o nosso ordenamento republicano, considerando que as pessoas começam a perceber que, dependendo do nível de força política que eu tenho, eu posso passar em colme. Eu acho que seria um risco, sim, Calejom, eu não acho que, por enquanto, isso esteja acontecendo. O caso do Bolsonaro, eu acho que é emblemático sobre isso. O caso do Bolsonaro está andando, não está parado por causa dessa ameaça, por causa desse risco, desse medo das pessoas, principalmente das instituições, do eventual efeito que a prisão dele, por exemplo, pode trazer. ao que consta, hoje está andando. Outros personagens que eu acho que aí tem um risco, um medo grande do judiciário, por exemplo, em persecutar são os militares. Existe um medo muito grande do que vai acontecer se, por exemplo, colocar, o que pode acontecer se colocar um Almir Ganier, comandante da Marinha, na cadeia, como, pelo que se apresenta de provas, não só na delação do Mauro Cid, mas nos depoimentos dos ex-colegas dele de comando de força e outros elementos que estão no inquérito 8 de janeiro, ao que parece seria um destino não absurdo condenar e prender o Almir Ganier por tentativa de golpe de Estado, por ter participado daquela conspiração. Existe esse medo no STF, do que vai acontecer com as Forças Armadas se um ex-comandante militar for preso. E aí, o nosso papel como cidadão, como imprensa, vai ser muito importante. É cobrar que o STF faça o que tem que ser feito. E cobrar que o Executivo, o Poder Executivo, não interfira nesse caso para proteger os militares por medo da reação que possa vir a haver, tirar os militares da caserna e eles se mobilizarem contra o governo, não pode. A gente está empurrando um problema, a gente está criando, a gente está contratando novamente um problema para daqui a 5, 10 anos, 15, 20 anos, se a gente não colocar militares na cadeia nesse momento, que merecem, presos, a gente está dizendo podem fazer de novo. Daqui a 20 anos aí vocês se organizam melhor e talvez dê tempo e vocês conseguem dar o golpe de novo. É isso, é isso que a gente vai estar fazendo. Agora, com Bolsonaro e com o SAFE, eu acho que não é isso por enquanto. E se for, concordo com você, vai ser um tremendo erro. Bom dia, Gui. Vamos falar um pouquinho dos projetos de anistia que sim, incrivelmente, estão rolando por aí. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, será o relator de dois projetos de lei que pedem anistia de bolsonaristas envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Um dos projetos é assinado pelo Hamilton Mourão, pelo senador, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e o outro por Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Os projetos poderiam beneficiar também Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado como mentor dos atos do dia 8 de janeiro. Poderiam, porque as chances são pequenas dos projetos avançarem, pelas mãos de Humberto Costa. Mas é isso, Gui, as chances são mínimas ou você acha que corremos o risco? Não, eu acho muito pequenas as chances, Humberto. já seriam, de qualquer maneira, e tendo Humberto Costa como relator, aí eu te digo que dificulta muito. O Senado, ontem, a mesa geral do Senado, eles unificaram os dois projetos numa única relatoria do Humberto Costa, e eles têm muito pouca chance de prosperar. Além da relatoria do Humberto, os textos vão tramitar na Comissão de Defesa da Democracia, cuja presidente é outra governista, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, lembrando que Elisiane foi a relatora da CPI do 8 de janeiro, e assim, a chance da Elisiane e do Humberto darem vida fácil esse projeto é muito pequena. A aposta, inclusive, é que os projetos não andem, que o Humberto Costa e Elisiane sentem nos projetos, como a gente diz, sentem em cima dos projetos, não deixem eles andarem, porque uma coisa importante também de dizer é o seguinte, o Humberto pode fazer um relatório contra o projeto, mas se houvesse maioria, que não há notícia que haja, hoje não há, se houvesse maioria, essas pessoas poderiam votar contra o relatório do Humberto e a favor do projeto, isso poderia acontecer, mas ao decidir, e provavelmente é por aí que se vai, ao decidir não deixar andar os projetos, Humberto Costa e Elisiane travam essa possibilidade, e aí a coisa sequer vai à votação. Isso é uma coisa importante, haver essa possibilidade, para o eventual cenário de uma possibilidade de perder na votação, quer dizer, se por acaso o bolsonarismo conseguisse construir no Senado, vamos lembrar, esse tipo de maioria o bolsonarismo nunca conseguiu construir nessa legislatura, eles perderam a presidência do Senado com o Rogério Marinho, eles não conseguiram derrubar o Flávio Dino, então dificilmente eles conseguiriam placar para aprovar esse projeto, ou algum dos dois projetos, mas só a decisão de não colocar para votar já dificulta muito e torna praticamente impossível a chance da anistia ser aprovada. Concordo, agora veja, o que me preocupa, gente, e eu quero deixar isso registrado aqui, está se desenhando um projeto mais amplo de anistia que talvez não nesse âmbito, mas para o médio prazo. Duas coisas que, a meu ver, marcam pontos de inflexão. A gente vai ter uma eleição municipal no qual o PL pode fazer algo entre mil e quinhentos e mil setecentos prefeitos. A ver como é que isso se organiza no próximo pleito municipal. E a gente tem a eleição estadunidense no qual o Trump pode reassumir o comando da maior nação do mundo, politicamente, pelo menos. Seria ingênuo negar que os Estados Unidos exercem uma força monstruosa, não é pouca coisa. O que quer que saia dos Estados Unidos pauta a agenda global? Então, vocês imaginam se hoje já tem esse negócio de, ah não, o Bolsonaro dormiu na pousada, na embaixada da Hungria, mas veja, tem toda essa questão do cálculo político, que tem o 312, mas isso é pouco, então não vamos por aí. Você imagina o que vai acontecer, Vivian? Quando a gente tiver o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fazendo live com o Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos visitando o Jair Bolsonaro no Brasil, isso pode acontecer daqui a 10 meses. Já em janeiro de 25, a gente pode ter um Donald Trump visitando o Jair Bolsonaro como prestando solidariedade a um perseguido político pelo governo comunista do Brasil. Sabe o que vai acontecer aí? o Bolsonaro e nenhum outro bolsonarista mais vai ser preso. Eu quero deixar isso registrado aqui, porque eu vou buscar esse vídeo depois com vocês. Se a justiça brasileira não for salary, eficaz, apresentar uma peça robusta e fazer valer o ordenamento jurídico de forma imediata, muito provavelmente com o Trump eleito, nem o Bolsonaro e nenhum outro bolsonarista jamais vai ter que responder pelos crimes que eles cometeram. Excelente ponto, César. Obrigada. Vamos seguir por aqui agora para a gente falar também da situação do Rui Costa junto com o Gui. O presidente Lula saiu na defesa ontem do ministro da Casa Civil Rui Costa, quem classificou como o primeiro ministro do governo. Costa é alvo de uma investigação da Polícia Federal que apura supostas irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia na Bahia quando ele era o governador do Estado. O Lula não citou o inquérito mas deixou nas entrelinhas que mantém a confiança em seu ministro sim. Vamos ouvir o que ele disse. Tem um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui que é o chefe da Casa Civil é como se fosse o primeiro ministro Rui Costa foi governador da Bahia oito anos foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner e agora é o meu ministro chefe da Casa Civil é o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Bravilha. É, isso foi dito ontem e é isso ele não citou o caso mas deixou ali na entrelinha principalmente quando ele fala é como se fosse o meu primeiro ministro né Gui? É, foi isso foi uma declaração de apoio um dia depois de ser revelado que o Rui Costa é alvo de uma delação e além de ser alvo de uma delação alvo de um depoimento do chefe da Casa Civil dele Rui Costa secretário da Casa Civil dele Rui Costa que também o complica porque confirma parte do que foi delatado pela empresária fornecedora de respiradores na pandemia é agora o não sei se vocês é perceberam mas o Lula foi praticamente o único nesses dois dias a fazer esse gesto você não viu uma um movimento de apoio de outros integrantes do governo de ministros de políticos ao Rui Costa é muito difícil encontrar aqui em Brasília gente que goste do Rui Costa ele não é uma pessoa querida no governo pelo contrário os ministros os pares dele a grande maioria não gosta dele eu nunca conversei com nenhum ministro que tenha elogiado e tenha dito eu gosto do Rui Costa houve muitos problemas de relacionamento entre ele e alguns ministros entre ele o Fernando Haddad entre ele o Flávio Dino entre ele vários outros ministros sem a mesma força do Haddad e do Flávio Dino se tem aí dois dos ministros mais fortes do governo o Flávio foi e essa notícia ela teve entre muitos dos pares dele momentos de celebração de gente que viu nela a possibilidade do Rui Costa sair tem gente que diz no governo que o Rui Costa seria parte desse problema de uma percepção de uma entrega baixa de problemas em algumas áreas do governo mas o Lula tem uma postura tem uma visão completamente diferente disso pelo menos publicamente a gente não viu até hoje o Rui Costa ser alvo publicamente de uma crítica de uma reprimenda do Lula pelo contrário ele em vários momentos ele demonstra confiança no Rui Costa que confia no trabalho do Rui Costa que ele está na direção certa no ano passado houve por parte do Rui Costa um esforço para tentar mudar o jeito mesmo de lidar com os colegas ali por volta de abril maio depois de uma de meses iniciais de governo bem turbulentos nesse sentido ele deu uma 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 turbinada na cordialidade dele digamos assim e por um tempo a coisa a coisa melhorou mas passados alguns meses as queixas se voltaram as queixas retornaram e a percepção de várias pessoas no governo é de que é uma coisa dele é o jeito dele mesmo não é uma uma pessoa cordial não é uma pessoa que se preocupa muito em ser às vezes até educado mesmo com os colegas agora com a Polícia Federal tem uma questão aí que de certa maneira esse esse inquérito ter se tornado público pode fazer com que a relação melhore um pouco entre o Rui Costa e a PF uma relação que não é boa o Rui Costa se queixava de uma falta de atenção do do Andrei diretor da PF a esse inquérito que ele considera injusto contra ele contra si praticamente desde o início do governo vamos lembrar que o inquérito ele antecede o governo Lula então foi uma coisa que começou agora e ele vinha várias vezes falando com integrantes tanto da gestão do Flavidino quanto da gestão do Lewandowski para que o Andrei fosse alertado sobre esse inquérito que ele Rui Costa considera uma injustiça e o inquérito está aí está prosperando corre na primeira instância na Justiça Federal na Bahia aquilo que a gente já falou aqui por mais um entendimento meio doido de foro privilegiado o foro privilegiado no Brasil virou uma bagunça uma hora aplica uma regra outra hora aplica outra o caso do Rui Costa está correndo na primeira instância e houve o entendimento por exemplo do Flávio Bolsonaro que não era na primeira instância que era na segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio que tinha que ser decidido vai muito ao gosto do freguês e agora tem que ter o melhor seria que tivesse um desenlace disso o Rui Costa será denunciado não será denunciado porque essa espada de Dumbledore sobre a cabeça de qualquer um é muito ruim a melhor coisa é que houvesse uma definição até para o Lula poder ter mais substância de decidir se mantém ou não mantém o Rui Costa no governo Amado e o que te parece eu gostaria de ouvir de ti para a gente fechar isso ela faz acho que é Cristina Tadeu o nome dela da empresária da Rembrandt o caso envolve 300 respiradores durante a pandemia 48 milhões de reais agora tem como base a delação da Tadeu o que te parece existem provas correlatas a essa delação que podem dar um pouco mais de substância ou a coisa está no nível da palavra do delator como é que você enxerga isso? acho que a pior coisa nesse inquérito para ele é o depoimento do chefe da casa civil dele Bruno me fugiu sobre o nome se o pessoal puder recuperar isso para mim é o pior porque o secretário da casa o chefe da casa civil do Rui Costa depois e ele confirmou parte do que a Cristina falou se tudo de acordo com a reportagem do UOL eu não tenho os autos eu estou me baseando no que o UOL escreveu e que não foi contestado por ninguém então eu presumo que o UOL tenha acertado que factualmente seja aquilo mesmo isso eu acho a pior coisa para o Rui Costa porque equivaleria a uma delação contra o Lula e que o Rui Costa fosse depor e confirmasse parte do que foi delatado contra o Lula ou seja seria horrível isso eu acho que é bem ruim para ele agora me chamou a atenção na nota de defesa do Rui Costa que ele fala sobre a delação da Cristina Tadeu e fala assim é a palavra de uma pessoa que foi presa é a palavra de uma criminosa e tal é a mesma coisa do caso Marielle é a mesmíssima coisa assim o caso Marielle ele está sendo elucidado com base em delação premiada da mesma maneira e no caso Marielle quando você vai aos autos você lê você vê que aquilo tudo faz sentido que a história principalmente no que se refere aos brasão a história parece fechada agora até porque houve seis anos de obstrução muito bem sucedida da justiça ele tem uma fragilidade de provas então a Polícia Federal não conseguiu por exemplo colocar no mesmo lugar o brasão e o Rony Lessa não tem prova de que eles se encontraram e aí tem um monte de razão para isso as antenas de 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 celular né que as chamadas herbes não estão mais disponíveis porque as operadoras só são obrigadas a guardar durante cinco anos então fragilidade por fragilidade você teria as duas formas agora tem que ter prova sempre tem que ter prova né então assim não dá para condenar o Rui Costa apenas com base na delação e eu imagino que a própria Polícia Federal no caso da Marielle houve outras operações até na prisão dos irmãos brasão houve busca e apreensão em vários lugares deve estar tentando colher mais provas também para robustecer as acusações muito bem Gui você vai seguir acompanhando e atualizando a gente aqui durante a semana que vem são nove horas e quarenta e um minutos eu me despeço de você mas hoje é sexta-feira né você tem um longo final de semana pela frente então vou te pedir meu querido um spoilerzinho do que a gente vai ver na semana que vem quando não tem nada é porque tem tudo não me decepcione segunda-feira por favor pode deixar botando Gui para trabalhar na sexta-feira agora eu estou fazendo isso com ele é na sexta-feira que eu pego ele beijo querido bom final de semana até segunda bom final de semana pessoal valeu beijo amado valeu Guilherme tem filha para criar a Vivian ah mas e aí no fim de semana não bora a notícia não para nunca olha só não é não Elô bom dia para você a notícia para no final de semana o xandão não deixa né para não a gente tenta fazer de conta que não está vendo mas a notícia nunca para né Vivi bom dia para vocês pessoal bom dia Elô bom dia vamos lá falar agora do Biden e Netanyahu né aliás gente sábado agora sábado não domingo né dia sete completa e seis meses de guerra desse massacre na faixa de Gaza meio ano gente que absurdo né que tristeza que absurdo Elô teve lá vocês lembram disso logo no início do conflito né foi a primeira jornalista brasileira a mostrar o drama das pessoas em Gaza a primeira a fazer isso e aí o que a gente tem notícia para a gente conversar agora com a Elô é que o presidente dos Estados Unidos então Joe Biden ameaçou retirar o apoio de Washington a Israel caso o país não tome medidas para proteger os civis em Gaza né coisa que a gente esperava que tivesse sido dita há seis meses né bem lá no comecinho dessa guerra o alerta foi dado numa conversa entre o chefe da Casa Branca e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a reunião acontece dias após um ataque cruel israelense que matou funcionários de uma ONG que distribuía alimento às vítimas nem essas pessoas foram poupadas mais uma vez é óbvio que esse ataque causou comoção no mundo inteiro mexeu muito com a opinião pública e a opinião pública e a pressão mais uma vez pede o cessar-fogo imediato mas o que a gente fica aqui pensando Eloy queria te ouvir é se essa pressão de Biden a essa altura do campeonato faz algum sentido se porque assim pode ser que o próprio Netanyahu esteja pensando bom daqui a pouco nem mais presidente ele é né a gente não vê muito sentido isso acontecer num momento como esse claro que todo mundo pede por um cessar-fogo mas demorou para o Biden se posicionar né Lu é Vivi demorou e ainda está demorando porque é muito discurso e pouca ameaça concreta ele devia ter dito olha eu vou parar de mandar armas para você até você acabar com essa situação humanitária inaceitável como ele disse no telefonema foi um telefonema de meia hora muito mais curto do que costuma ser as conversas entre eles levam mais tempo em geral e o Biden teria dito segundo a Casa Branca que o que aconteceu com esses sete funcionários da World Central Kitchen é inaceitável como também inaceitável a situação humanitária a crise humanitária que existe hoje em Gaza agora é importante a gente lembrar também uma coisa essa organização que estava lá para distribuir comida e que perdeu sete pessoas é uma organização dirigida por um chefe espanhol famosíssimo no mundo inteiro e que tem nos Estados Unidos 30 restaurantes ele é ultra famoso nos Estados Unidos as pessoas amam esse chefe lá então também claro ficou super difícil para o Biden não tomar alguma atitude diante da morte de sete funcionários os mais de cem da ONU o pessoal do Médicos Sem Fronteiras que já nada disso movimentou a Casa Branca mas esses sete e ainda bem esses sete claro porque o cara tem muita fama nos Estados Unidos mas parece que a conversa foi dura e foi dura a ponto de hoje Israel ter reunido o conselho de segurança deles lá que gerencia a guerra sem a presença do Ben Givir que é o cara mais radical mais à direita que existe no governo quando ele chegou para a reunião já tinha sido votada uma medida logo no começo da reunião que faz o que abre mais uma passagem para a entrada de ajuda humanitária pelo norte pelo norte de Gaza que está fechada desde o começo do conflito então vai facilitar um pouco a entrada de ajuda por ali e também afastou dois oficiais do exército de Israel que estavam envolvidos com essa operação que matou essas sete pessoas na segunda-feira outros três sofreram algum tipo de reprimenda o Ben Givir chegou lá ficou muito pau da vida porque disse nunca vi uma reunião onde as coisas são votadas logo no começo e aí a gente vê existe uma divisão ali no governo de Israel e aí para evitar a presença e a força do voto desse ultradireitista foi tudo votado antes que ele chegasse em Bruxelas o secretário de Estado norte-americano o Anthony Blinken disse que isso é um sinal positivo mas não é suficiente a entrada por apenas mais um ponto de Gaza de ajuda humanitária diz ele não é suficiente e o teste disse Blinken será o resultado o presidente Biden teria dito a Netanyahu que o futuro das ações internacionais da política internacional dos Estados Unidos com relação a Israel dependerá do que vai acontecer a partir de agora com a crise humanitária então colocou ali uma pressão mais séria do que já tinha feito até o momento mas para o meu entendimento ainda insuficiente porque não chegou lá e disse ok não mando mais armas esse conflito acabava rapidinho e olha só depois da conversa Israel aprovou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza e o uso temporário do porto de Ashdod no sul do país após as exigências dos Estados Unidos para aumentar a ajuda humanitária tardiamente né César bem tarde isso vem ao custo de quase 33 mil vidas palestinas agora como a Elô muito bem salientou é óbvio que o Biden faz essa fala agora porque atingiu pessoas que de alguma forma tem ressonância na própria sociedade estadunidense e porque ele percebe que ele está na iminência de perder o seu processo de reeleição muito em virtude do genocídio que está sendo conduzido em Gaza e que ele em ampla medida apoiou infelizmente para os palestinos e para o próprio para as pretensões de reeleição do Biden como eu vejo isso não é uma questão de governo é uma questão de estado dos Estados Unidos você tem lideranças estadunidenses dizendo que Israel funciona quase que como um porta avião estadunidense no Oriente Médio você tem uma fala do Biden em 1987 se eu não me engano dizendo que Israel foi o melhor investimento de 3 ou 4 bilhões de dólares que os Estados Unidos fizeram na sua história então tem toda uma questão estrutural que transcende a mera dimensão do próprio governo Biden é importante essa fala seguramente tem potencial para surtir algum efeito porque exerce uma pressão que caso contrário não estaria presente mas tem uma dimensão muito mais profunda que o próprio Estado americano precisa de Israel naquela região para fazer a manutenção dos seus interesses geopolíticos é por isso que o Netanyahu sabe que a palavra só do Biden não é suficiente para parar o genocídio de forma imediata agora posso acrescentar duas coisinhas aqui a gente está vendo as pesquisas de opinião paulatinamente mostrando uma virada na opinião pública americana então quando antigamente a maioria dos americanos via o Israel de uma maneira muito positiva hoje isso já não é a maioria mais então o Biden tem que acompanhar o que a opinião pública está dizendo se ele quisesse reeleger mudou a maneira como os americanos veem os palestinos também que sempre foram demonizados e agora estão vendo os palestinos como vítima de uma violência hoje o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução que pede que Israel seja possivelmente responsabilizado responsabilizado eu devo dizer responsabilizado por possíveis crimes de guerra e possíveis crimes contra a humanidade os de sempre votaram contra Estados Unidos Argentina Paraguai Alemanha foram seis votos contra mas a resolução foi aprovada por uma amplíssima maioria o que encurrala um pouco mais Israel e queria lembrar para vocês que hoje aqui no Brasil é o dia da criança palestina é uma campanha que está nas redes sociais para que todo mundo poste alguma foto relativa a esse assunto com a hashtag é pelas crianças porque é sim pelas crianças que estão morrendo de uma maneira absurda em números inacreditáveis e ficando totalmente órfãs sem pai sem mãe sem tio sem primo sem ninguém então é pelas crianças foto na internet e vamos lá porque esse genocídio tem que terminar é importante as redes tem muita força e tem voz também Elô vamos falar sobre Venezuela e a Guiana porque o governo da Guiana declarou ontem que não permitirá a anexação da região de Esequibo área que representa dois terços do território do país é muita coisa a gente lembra que na véspera Nicolás Maduro promulgou uma lei que determina a anexação da região pela Venezuela agora Elô o que Maduro pretende as vésperas de uma eleição tão contestada inclusive pelo Brasil seria aí o tal de poder petróleo e prestígio eu acho que é voto ele está em busca de voto e essa medida que ele anunciou foi aprovada por unanimidade na assembleia lá da Venezuela porque esse é um assunto que junta esquerda e direita junta situação e oposição na Venezuela é uma situação essa região está em disputa segundo a ONU desde 1966 quando a Guiana se tornou independente já existia um conflito anterior da Venezuela com a Grã-Bretanha que controlava ali a região que era dona ali do pedaço e depois que a Guiana se tornou independente continuou em discussão essa área e aí agora então o Maduro vem para apelar para um sentimento nacionalista que diz que aquela região é da Venezuela e tal então ele está usando isso com vistas à eleição evidentemente vocês estão vendo ali o Celso Amorim que é o assessor especial do Lula para os assuntos internacionais que foi justamente quem ajudou a articular uma uma o encontro entre o presidente da Venezuela e o presidente da Goiana em dezembro do qual saiu uma declaração conjunta e essa declaração conjunta é justamente o que o presidente da Goiana veio a público citar nas mídias sociais porque o sexto parágrafo dessa resolução diz que e aí eu separei aqui para vocês os dois países se absterão seja em palavras seja em atos de agravar qualquer conflito ou desacordo resultante de qualquer controvérsia ou seja eles se comprometeram a não entornar o caldo a não aumentar a confusão e ao que me parece é o que justamente o que o Maduro está fazendo ao sancionar essa lei que passa a botar essa província dentro do mapa da Venezuela vai ser obrigado as escolas agora apresentarem esse mapa como se já fosse parte do país então eu conversei hoje com muita gente com pessoas do Itamaraty que me disseram olha por enquanto não está sendo feito nada estamos de olho estamos avaliando mas o Celso Amorim pessoalmente me disse agora há pouco uma frase muito curiosa assim ele parafraseou o apóstolo Mateus e disse o seguinte acho até que a gente fez uma uma artezinha para mostrar a frase do Celso Amorim tá aí ó a cada dia basta o seu cuidado né a frase do apóstolo Mateus é a cada dia a cada dia basta o seu mal ou seja a gente lida com o problema do momento porque o futuro a gente lida com ele depois ou seja por enquanto tá todo mundo de olho é é assim conversando a Celac né que participou dessa conversa entre os dois países também tem que analisar mas todo mundo sabe que isso tem é a eleição em mente e aí o que vem depois é que essa frase né diz o que vem depois peraí vamos ver cada dia a gente cuida de um problema depois a gente cuida do depois mas a preocupação existe mas por enquanto tá todo mundo em banho maria meio que esperando o tempo passar e a eleição acontecer eu acho que a forma como você elaborou a pergunta e a resposta da Elô já dão conta da integralidade da análise que a gente tem pra fazer pelo menos do que eu teria pra contribuir nesse momento concordo com gênero número e grau do que vocês disseram eu só ressaltaria o seguinte existe um processo de criminalização da Venezuela principalmente na mídia hegemônica nacional e isso não é de hoje essa questão ela é histórica e ela é polêmica e ela envolve um sem número de dimensões que precisa ser tratada com muito cuidado o problema é que toda vez que você fala Venezuela no Brasil existe um processo de criminalização de tal ordem que não que mata a complexidade da questão é quase como que se a Venezuela fosse estivesse errada por existir a gente utiliza a Venezuela como exemplo de tudo que não presta do que é ruim vai pra Venezuela sobretudo por conta do que faz a extrema direita e o próprio bolsonarismo eu tenho a menor dúvida de que o Maduro é um líder autoritário não, não tenho mas eu também não tenho a menor dúvida de que existem uma série de questões autoritárias de complicadíssimas de todos os presidentes estadunidenses que existe uma questão na Rússia que existe uma questão na China que existe uma questão na Europa Ocidental no Oriente Médio cada país tem as suas questões e de fato não cabe criminalizar sem entender a complexidade do que está se tratando eu só ressaltaria esse aspecto que existe um processo muito intenso muito agudo de criminalização da própria imagem da Venezuela no Brasil e isso não é de hoje deixa eu trazer eu acrescentaria uma coisinha né acho que assim a Venezuela hoje ela foi empurrada pra situação em que ela se encontra e os Estados Unidos são os grandes responsáveis com o embargo que eles fizeram impossibilitaram o desenvolvimento econômico da Venezuela isolaram a Venezuela então assim todo mundo tem lá a sua parcela de responsabilidade os Estados Unidos disparados mais do que ninguém perfeito isso aí Elô tem mais um tema desculpa Elô pra gente ir fechando por aqui mas vamos falar também da escola sem partido na Argentina né quero muito te ouvir sobre isso Javier Milley acaba de inventar mais uma na Argentina o porta-voz da Casa Rosada Manuel Ardoni anunciou ontem que o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei que penaliza o chamado abre aspas e presta atenção no que eu vou dizer doutrinamento nas escolas fecha aspas eu vi isso aqui no Brasil onde? uma coisa assim já vi esse filme né tudo vira música né Elô aqui tá fácil a ideia segundo o porta-voz é modificar a lei nacional de educação do país e criar um canal para pais e alunos abre aspas de novo denunciarem atividades políticas que não respeitem a liberdade de expressão dentro da sala de aula fecha aspas música para a Heloísa Villela olha o repeteco né gente a fórmula da extrema direita é a mesma receitinha de bolo para o mundo inteiro agora o Milley vai conseguir manter isso aprovar isso ele tem enfrentado uma resistência enorme no congresso aqui no Brasil foi na justiça que muitas das leis inventadas pela extrema direita com base nessa ideia esdrúxula da escola sem partido foram derrotadas e não duvido nada que lá vai ser a mesma coisa e até mais fácil acho muito difícil os argentinos aceitarem essa ideia de jirico né que a extrema direita está tentando impor mundo afora você vê queima de livro livro proibido em vários lugares nos Estados Unidos especialmente no Texas e na Flórida que são assim estados dominados pela extrema direita e os caras vêm para o Brasil desde 2014 com essa ideia da escola sem partido que não é sem partido né com o partido da extrema direita no poder e agora tentando na Argentina acho muito difícil que os argentinos permitam isso como não permitiram várias medidas econômicas que eram parte central daquele pacotão que ele tentou impor logo no começo do governo e que encontrou ali é um enfrentamento cerrado no congresso e nas ruas né então não sei se ele vai conseguir passar isso mas a ideia esdrúxula a gente já conhece né o eco fica aqui no ouvido infelizmente mas eu acho que não sei acho difícil conseguir avançar na Argentina é a escola sem o partido que não seja o meu no caso o do Milley né César exato e tem uma notícia agora aqui que a nossa Helga Simões mandou que o Milley anunciou uma base estadunidense junto com a Laura J. Richardson a Laura J. Richardson era aquela comandante do comando sul dos Estados Unidos que teve curiosamente gente uma reunião em novembro de 2021 com o Braga Neto lembra que em setembro o Bolsonaro faz aquele ato na Paulista ele diz que não mais vai acatar as resoluções do STF e esboça esboça não ele apresenta efetivamente a ideia do golpe que ele não aceitaria perder as eleições do ano seguinte um mês depois essa Laura J. Richardson que é era é ainda comandante do comando sul dos Estados Unidos vem e se reúne com o Braga Neto essa senhora aí vem e se reúne com o Braga Neto ao que tudo indica para dizer que nessa ocasião o governo dos Estados Unidos não estaria alinhado com uma tentativa de golpe por parte do bolsonarismo e dos militares brasileiros muito bem agora o Milley e essa senhora anunciam uma base naval dos Estados Unidos em solo argentino nada disso é por acaso não é por acaso que a despeito da gente ter quase 60% da população argentina vivendo na miséria o FMI diz que a Argentina está de parabéns veja que curioso parabéns o FMI está adorando as medidas draconianas do Milley contra o seu próprio povo quase 60% do povo argentino numa miséria absurda e o FMI o Fundo Monetário Internacional elogiando a gestão do Milley no país então veja como existe uma correlação muito intrínseca na forma como essas instituições ditas multilaterais tais como FMI o Banco Mundial etc e tal e a atuação militar dos Estados Unidos coincidem isso vai ao encontro da análise anterior por que é tão difícil parar o genocídio em Gaza porque existe um processo de transição de governança global no qual o dólar estadunidense passa a perder relevância de forma unilateral pelo menos os interesses estadunidenses são comprometidos e eles querem se valer de qualquer tipo de expediente e artifício possível para em última análise talvez não reverter esse processo mas para manter o que for possível no que diz respeito a sua própria hegemonia no mundo essa administração do Milley vai ao encontro disso o Milley na Argentina o Bolsonaro no Brasil Trump nos Estados Unidos vai reforçar isso seguramente mas independentemente de Trump ou de Biden esse é um processo de Estado que vai seguir o seu curso então enquanto potência regional o Brasil ainda vai ter que lidar com mais essa vai ter que lidar com a ingerência através de uma base militar estadunidense na Argentina e vai ter que lidar com esse conjunto de coisas considerando esse nível de tensão que está se produzindo na Venezuela é um cenário bastante desafiador base instalada só para trazer aqui para a audiência não, Elô, rapidinho vou passar para você mesmo mas só para trazer aqui para a audiência a base seria instalada na Patagônia só para trazer essa informação para vocês mas vamos lá Elô, a gente quer te ouvir para a gente ir fechando por aqui é contigo Elô não, eu só queria lembrar você mencionou a Calejão a Laura Richardson você com certeza se lembra o vídeo dela que ficou famoso circulou na internet uma entrevista que ela deu onde ela disse assim qual a maior sem cerimônia deixando claro fez toda uma declaração deixando claro que a região aqui é dos Estados Unidos e que não vai permitir ingerência da China da Rússia de ninguém acontece que o Brasil está virando esse jogo já não é de hoje né e o BRICS está incluindo sim o Irã né já tem uma articulação do Brasil com a Rússia e China através do BRICS e é exatamente isso que os Estados Unidos não querem não querem ver seu quintal ser disputado por essas outras potências sinto muito isso já é um fato dona Richardson exato assim como por exemplo ótimo muito bem colocado perfeita tua colocação Eloy veja que isso vai ao encontro por exemplo do que diz o Elon Musk que agora está atacando o ministro Alexandre de Moraes o Elon Musk diz abre e fecha aspas a gente vai dar golpe em quem a gente quiser lidem com isso porque ele estava de olho no lítio da Bolívia que era necessário para a fabricação das baterias dos carros Tesla então veja como existe uma correlação muito intrínseca entre o grande capital as forças militares essas instituições multilaterais e como toda essa perspectiva precisa ser avaliada sobre esse prisma mais integral que considera esse jogo geopolítico e que considera a atuação do grande capital no mundo perfeito Eloy cara foi muito bom você trazer o Elon Musk você vê como as coisas todas se conectam o Elon Musk fez uma postagem ontem sobre a Venezuela que foi repetida pela principal líder de oposição que está impedida a Karina a Corina que está impedida de concorrer e ela repostou e comentou na qual ele dizia o chavismo destruiu a economia da Venezuela não foram os Estados Unidos então por isso a gente vê e ele está agora metendo o cacete no Brasil nas forças políticas brasileiras daí a gente vê a importância de regulação dessas mídias elas não podem agir com essa liberdade que elas agem como se elas não estivessem participando do jogo político isso tem que ser regulado porque senão não vai ter mais democracia no mundo ponto perfeito perfeito e a gente volta para a abertura e a lousa do Edu quem perdeu tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora depois faz o resgate lá no comecinho do programa que vocês vão entender como isso tem a ver elô querida obrigada bom final de semana bom descanso para você semana que vem a gente está de volta minha amiga com certeza e com tudo beijo pessoal beijo beijo bom fim de semana gente olha o Cleiton Florencio dos Santos mais conhecido como Cleitinho concedeu uma entrevista para o UOL e saiu em defesa do amigo Robinho condenado a cumprir pena no Brasil agora recentemente pelo estupro coletivo cometido contra uma mulher em Milão isso em 2013 Cleitinho era um dos amigos que estavam com o ex-jogador na ocasião segundo ele o que aconteceu não foi um estupro mas uma orgia e aí César o que a gente pode dizer para o senhor Cleitinho na verdade a minha amiga Miri Lacombe já disse muito bem orgia meu caro sem consentimento só tem um nome estupro explica para ele César porque eu acho que ele ainda não entendeu e a justiça já determinou Cleitinho o Robinho é um estuprador condenado então não se trata mais de interpretação porque a gente tem que de alguma forma utilizar uma outra não ele é condenado pela justiça ele já está cumprindo pena não se trata de uma orgia no sentido que muito provavelmente o senhor quer atribuir a esse termo como se ah não foi uma festa porque houve consentimento a justiça já determinou que se trata de um estupro não sou eu que estou dizendo não é o ICL não é a Hobbes não é a Vivian a justiça já determinou que se trata de um estupro e que portanto o Robinho é um estuprador condenado pela justiça e deve cumprir pena não é óbvio que quando você utiliza semântica gente importa a vida social se organiza ao redor de termos se você usa o termo X ou o termo Y é óbvio que isso gera um determinado entendimento que organiza todo o contexto a partir desse ponto o que esse discurso pretende é dizer que foi uma festa que houve consentimento que de alguma forma estava todo mundo alcoolizado que se trata de umurgia segundo o entendimento da própria justiça não é esse o caso o Robinho foi condenado por estupro ele é um estuprador condenado que já está cumprindo pena pelo crime que ele cometeu olha só os outros três amigos de Robinho envolvidos no estupro são Rudinei Gomes Alexandro da Silva e Fábio Galan é bom registrar esses nomes é muito importante perfeito eu vou chamar o Juca Kifuri e eu sei que o Juca vai querer falar sobre isso antes da gente entrar na pauta dele porque é o seguinte gente é orgia o caramba não tem orgia coisa nenhuma o cara já foi já está cumprindo pena é isso é estupro e acabou e outra coisa esse Cleitinho depois vocês dão uma olhada na matéria do UOL ele tenta descredibilizar a vítima que é o que sempre fazem com a gente com as mulheres nesses casos vem de novo com um papinho não eu estava até conversando com ela antes um ano e tipo assim ele mostra que nessa orgia estupro ele ficou decepcionado porque a hora que ele chegou lá ela estava transando com os outros caras meu o que que é isso o Juca Kifuri é nojento é de dar náusea da gente chegar aqui dá vontade de fechar o computador e ir embora cara desculpa fechar o botiquim porque já é já é um soco na cara de todos nós que o Cleitinho que se mandou da Itália para não ser notificado e por isso não está condenado esteja livre solto falando essas barbaridades sem que ninguém tome nenhuma atitude ele disse que quer a polícia para esclarecer o caso do Robinho quer dizer primeira pretensão né o cara julgado em três distâncias na Itália com 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 o atestado passado aqui pela justiça brasileira na cadeia o Cleitinho acha que vai a polícia num depoimento liberar o amigo ele em indo à polícia seria de boa providência se a polícia o prendesse dizer olha vem cá já que você fugiu na Itália fica aqui numa cela vamos abrir aqui um inquérito contra você vamos ver o que a legislação brasileira pode fazer em relação a você é um escardo né se a gente não tem limites não tem limites não e leiam gente eu aconselho a vocês leiam assistam acompanham essa reportagem porque ela só reforça só reforça realmente que foi um estupro que aconteceu ali deixa mais claro ainda só que o cara tenta chamar de orgia mas é só ler que dá se você conseguir porque dá ânsia realmente né Robertinho mas deixa muito claro o que aconteceu ali mas vamos lá Robinho está na cadeia né justiça foi feita vamos que vamos gente vamos falar agora do Datena no PSDB Juca não durou nem quatro meses a passagem dele no PSB de Geraldo Alckmin o apresentador pulou do barco ontem se filiou ao PSDB partido pelo qual poderá disputar a Prefeitura de São Paulo nesse ano só não se sabe se na cabeça de alguma chapa ou como vice da deputada Tabata Amaral que esteve lá prestigiando o evento de filiação dele Datena também e Tabata já estão conversando há um bom tempo o pessoal brincou aqui no roteiro vem aí achar para Tabatena olha vou dizer uma coisa primeiro deixa eu dar uma contextualizada eu conheço o Datena desde que ele era repórter esportivo ele era muito amigo muito chegado ao Sócrates então eu conheço desse tempo lá de Ribeirão Preto era um repórter engraçado tudo bom enveredou por esse caminho dos programas policiais eu tenho uma certa admiração pelo Datena porque o Datena é o profissional de comunicação mais habilidoso para conseguir renovar o contrato e ter um aumento porque a cada eleição ele ameaça sair candidato e acaba ficando na empresa de comunicação para a qual ele trabalha de contrato renovado e com aumento e eu nunca me ocorreu fazer isso é vai ver ninguém pagaria então entendeu olha estou pensando em sair para o Senado quem sabe se o ICL fala não Júlio não faça isso vamos aqui fazer aqui um novo contrato com você vamos melhorar o seu parto salário porque é isso que o Datena tem feito ele completou se não estiver enganado o décimo partido na carreira política dele mais um ele forma um time de futebol só de partidos dos quais ele já fez parte nenhum tem nada a ver com o outro e vou lhe dizer uma coisa em todo esse episódio a minha surpresa embora eu conheça o pragmatismo dos políticos seja de alguma maneira a Tabata que tem um discurso né de renovação um discurso a gente não pode falar novo porque lembra o partido não tem nada mais velho do que o partido novo né mas enfim de modernização da política tá cogitando da hipótese de fazer essa dobradinha que de novo de moderno não terá nada eu fico pensando em como o PSDB acabou e se perdeu e aí reitero o que já disse aqui uma vez méritos a João Dória Júnior méritos porque foi ele ele conseguiu fazer aquilo que o PT tentou durante anos até nem deveria porque era o partido da social democracia brasileira virou hoje um partido de direita deslavada é dirigido é presidido hoje pelo Marconi pense um partido que já teve Franco Montoro Mário Covas que infelizmente não teve descendentes à altura da sua trajetória já teve Fernando Henrique Cardoso que era o mais da esquerda do partido vamos deixar isso claro também PSDB nunca foi um partido de esquerda mas era um partido de centro social-democrata com resistentes José Richa esse partido mas desfez-se completamente a partir do momento em que respaldou a aventura bolsodória não precisa dizer mais nada o senhor Fernando Cury condenado a um ano e dois meses de cadeia em regime semiaberto que depois se transformou em salários mínimos como só é acontecer no Brasil por ter tocado os seios da deputada Isa Penha na Assembleia Legislativa de São Paulo está se filiando aos tucanos para ser candidato na cidade de Itatinga aqui no interior de São Paulo é mais um novo tucano então veja o que virou o PSDB é uma pena é uma pena que assim seja acabou e o da Atena vai conseguir mais um aumento de salário ele está de parabéns eu acho que a partir de 2014 ali começa eu tenho um ponto de inflexão ali Vivian quando o Aécio Neves ele não aceita e ele começa a contestar a derrota dele para a Dilma ele arrasta todo o que seria a social democracia através do PSDB eu sempre tenho um certo receio também de chamar o PSDB de social democracia porque eu reconheço o que você está colocando acho que faz todo sentido existem quadros históricos do PSDB que de fato fazem jus a isso que o Juca está propondo mas eu também acho que a base social do PSDB em ampla medida sempre teve ali um certo embrião do que o bolsonarismo viria a se tornar e sempre se escondeu atrás de um certo verniz de social democracia porque eram pessoas em alguma medida que tinham esses parâmetros racistas homofóbicos misóginos elitistas e se escondiam atrás de um certo verniz de social democracia mas eu concordo contigo esses nomes que você citou principalmente existiam quadros históricos do próprio PSDB e goste ou não o PSDB era um dos maiores partidos da república a gente tinha o FHC eleito em dois termos era o partido que rivalizava contra o partido dos trabalhadores na luta pela presidência da república e se tornou um partido medíocre esquecido que como o Juca muito bem colocou virou basicamente pó e tenta utilizar por incrível que pareça a figura do Aécio Neves para resgatar fazer uma espécie de renovação de marketing junto à própria população é inacreditável a falta de visão dessa gente o quanto eles não são capazes de olhar e ler a cena política nacional né Juca vou te dizer uma coisa que talvez te estarreça mas se meu passado me condena eu torno público eu e Osmar Santos e eu fomos os dois apresentadores do lançamento do PSDB no Teatro Zácaro aqui em São Paulo tá mas estavam no palco Fernando Henrique Cardoso Mário Covas Franco Montoro José Richa Geraldo Alckmin eram essas as figuras eram figuras eu tinha sido não aluno do Fernando Henrique na USP porque ele já estava caçado quando eu entrei mas eu tinha feito seminários com ele e era aluno de Zona Ruth tinha sido aluno de Zona Ruth de antropologia eram pessoas digamos neste mundo branco da política brasileira mas eram 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 as figuras com as quais a gente certos setores da esquerda que não faziam parte do PT se identificavam me identificavam com isso francamente com Zé Serra que depois se perdeu completamente mas e isto foi se esgarçando de uma maneira que é muito triste você constatar se você pensa numa figura quem era Franco Montoro Franco Montoro era um democrata cristão de verdade de verdade não era um homem de esquerda era um resistente era um democrata se opôs à ditadura o tempo todo correu riscos mas digamos eram alternativas que não se comparam a essas que estão postas hoje pelo PSDB o PSDB hoje é uma coisa é isso é bolsodória é capaz de fazer essa essa junção é muito mais confortável ao PSDB estar com o Bolsonaro do que estar com o Lula por mais que algumas figuras entre elas no final do processo o próprio Fernando Henrique tenha declarado o seu apoio a Lula tá sugereiçá fez o mesmo ainda acho que hoje ou ontem tem uma entrevista do tá sugereiçá também já não sei se no Globo ou se na Folha de São Paulo acho que no Globo em que ele diz que não se arrepende tem críticas ao governo Lula pelo fato de o governo Lula não denunciar a Venezuela o diabo mas diz que não se arrepende em hipótese alguma ele tem votado e reconhece o PSDB perdeu-se pelo caminho mas aí faz o elogio ao Marconi Perillo eu sei bem quem é Marconi Perillo aliás pergunte ao senador ao senador Jorge Cajuru que tem o Datena tatuado nas costas mas veja que mundo louco esse mundo da política brasileira Juca falando em Datena o PSDB é o décimo primeiro partido do Datena décimo primeiro? exatamente que já recuou quatro vezes a candidatura de prefeito de São Paulo em 2016 a senadora em 2018 vice-prefeito de Sampa em 2020 e também a senadora em 2022 décima primeira Juca décima primeira então já completou o time de futebol e eu achava que era o décimo pois é veja só décimo primeiro é uma maravilha não não realmente não vamos vamos deixar as coisas bem claras não é de se tirar o chapéu porra meu porra meu pensa aí é é um mágico um mágico nosso Datena muito bom Juca querido bom descanso pra você bom final de semana segunda-feira também volta oi fala meu querido diga diga quero dizer pra você você conta com minha absoluta simpatia e solidariedade nesse domingo entendeu eu gostaria muito que você pudesse no final da tarde de domingo mandar uma mensagem no grupo do SL pro nosso William tá tá não mas eu decidi que eu vou escalar esse final de semana pra nem ter que passar por isso eu vou passar batido é mesmo vou pra pedra vou pra rocha é não vou nem ver você não tá confiante não você não tá confiante eu quero ficar assim sem wi-fi sem informação quando chega aqui na segunda-feira eu descubro com ele Palmeiras é o time da virada Palmeiras é o time do amor é claro ah não me fale não me fale uma coisa dessa até segunda beijo beijo minha situação não tá fácil gente vou pra pedra pra me isolar mas olha só a gente tem uma informação de última hora importante que foi passada aqui pelo Paulo Motorin nosso colega jornalista sobre o caso do Bolsonaro na embaixada da Hungria lembrando que o Paulo Motorin ele é um dos autores da reportagem que trouxe essa denúncia no New York Times então em relação ao prazo que o PGR tem pra se manifestar sobre a situação de Bolsonaro a gente disse que seria hoje mas na verdade não se conta o dia de início nem o dia final e teve feriado no meio então na verdade esse prazo ele deve vencer somente no começo da semana que vem lembrando também que depois disso Alexandre de Moraes tem aquele prazo também pra fazer a manifestação dele então a gente não deve ter novidades com certeza durante esse final de semana de jeito nenhum mas no começo da semana nem o andar da semana que vem obrigado ao Motorin tá avisada e a nossa audiência também vamos ter que esperar mais um pouquinho vamos aguardar mais um pouquinho mas nós somos resilientes vamos àquele tradicional giro pelas últimas notícias Lucas querido bom dia pra você tudo bom? bom dia pessoal sextou sextou hoje é sexta-feira graças a Deus Chico Pinheiro olha só artigo aqui pra que a gente recomendar também pra nossa audiência do queridíssimo Chico Alves e o título é assim Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal mostram a Tarcísio como prender criminosos sem efeitos colaterais conta um pouquinho mais desse artigo do Chico Alves pra gente olha Vivian esse artigo Chico Alves ele reflete sobre as declarações dadas pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas em razão das operações em Santos que mataram mais de 50 pessoas e aponta que a Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal apesar de terem demorado 50 dias pra prender os criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró eles fizeram isso sem disparar um tiro quando houve a captura dele junto a outros comparsos que estavam no carro em Marabá então o Chico Alves ele aponta que é importante usar esse episódio pra mostrar pro governador de São Paulo que é possível sim realizar uma operação bem sucedida sem o que ele chama de efeitos colaterais muitas vezes efeitos colaterais são a morte de pessoas inocentes que não tem nada a ver com a história e o Chico destaca que com essa captura dos dois em vida é importante também pra ajudar a recapitular como eles conseguiram fugir de um presídio de segurança máxima quem acobertou a fuga deles até Marabá então tudo isso pode ser revelado com essa operação bem sucedida da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal que foi concluída nessa semana vale a pena a dica de ler esse artigo gente tem mais um destaque também que o Lucas vai comentar conosco que o Alain dos Santos descumpre a decisão de Alexandre de Moraes e abre mais uma conta no Instagram 39ª Pois é Vivian depois de ser excluído no Olifens na plataforma de conteúdo adulto o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos criou mais uma conta no Instagram contrariando outra vez a decisão do Supremo Tribunal Federal que baniu a participação dele em redes sociais de 2021 lembrando que Alain dos Santos é um golpista declarado ele usa as redes sociais para atacar ministro supremo para incitar golpe enfim pelos cálculos do próprio bolsonarista essa é a 39ª conta na rede social em março ele tentou mobilizar a horda bolsonarista para a plataforma OnlyFans mas acabou sendo banido o recado aí na Vivian de que até a safadeza tem limite deveria ter limite né deveria realmente você tem você tem razão tá certo Lucas querido obrigada bom final de semana para você também e segunda-feira a gente está de volta bom final de semana pessoal tchau tchau e olha só chegou a hora da coluna do sociólogo Ailton Ferreira que hoje fala sobre o inacreditável caso do dono da Porsche que bateu em outro veículo em alta velocidade matou um motorista de aplicativo que estava trabalhando o assassino tinha sinais de embriaguez a testemunhos mas foi liberado sem sequer fazer o teste do bafômetro ou seja saiu do flagrante e o que tem nessa história aí gente que a maioria dos brasileiros não tem eu digo dinheiro privilégio e família influente vamos ouvir a coluna do sociólogo e meu mestre Ailton Ferreira Olá bancada do ICL notícias nesta semana mais um caso de racismo no Brasil é o tipo da ocorrência que lembra aquela pergunta você sabe com quem está falando pois é o empresário Fernando Sastre Andrade filho sócio de empreendimentos com sua família um homem branco empresas que tem tio pai outros parentes que envolvem negócios imobiliários que envolvem a construção civil uma família branca rica no Brasil e que o filho se envolve num acidente de carro levando a morte um trabalhador um motorista por aplicativo indícios de alcoolismo de consumo de bebidas eu não vou entrar na parte técnica não é bem a minha área mas eu vou entrar no comportamento das instituições do estado brasileiro que ao invés de garantir a proteção de quem sofre de quem morre de quem é acidentado por imperícia por culpa ou irresponsabilidade de outrem e este estado ao invés de proteger quem foi a vítima protege o algoz aliás é bom lembrar ele já estava pagando por ter errado no trânsito ele estava com a carteira suspensa a carteira que foi reabilitada recentemente às vésperas do novo acidente portanto não é novidade o Fernando Sartre o rico branco já estava acostumado com infrações no trânsito agora morreu uma pessoa autorizada a morrer porque o estado brasileiro racista permite que assim continue sendo ele está livre ele está solto o assassino no trânsito não paga fiança não faz teste de bafômetro e a mãe o protege ao invés de fazer o correto a mãe protege o filho errado e o que fica de retrato para o nosso país é que mais uma vez branco e rico pode tudo enquanto que negros mesmo trabalhando como aconteceu aqui recentemente em Salvador são espancados agredidos pela guarda municipal aqui da prefeitura recentemente um jovem trabalhando em Salvador no centro histórico foi agredido tomou tapa no rosto estava vendendo produtos durante uma festa na noite da Bahia de Salvador e quem mata no trânsito usando bebida é liberado tranquilamente no país onde a hierarquização entre pessoas ainda existe branco vale mais branco pode tudo preto e preta valem menos como diz a nossa saudosa Elza Soares a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra mais um episódio né César mais um a gente vai só contando cada dia e essa análise é perfeita não é à toa que ele é uma potência eu conversei muito já com a Rob sobre isso também no Esfarrapados eu falo de uma força social que eu chamo elitismo histórico cultural que é essa força social que organiza a sociedade com base em categorias de distinção cria uma gramática da desigualdade e em última instância uma hierarquia moral é disso que ele está falando essa hierarquia moral determina quem é que pode matar utilizando um carro e sair impune quem é que não pode roubar um pacote de macarrão porque vai ser preso e vai tomar tapa na cara é essa hierarquia moral a qual eu me refiro no Livros Esfarrapados e que está em jogo aqui e que permite que algumas pessoas matem outras utilizando um carro esse cara não vai puxar um dia de cadeia Vivi um dia ele não vai ver o sol nascer quadrado um único dia enquanto a gente tem mais de 800 mil pessoas no nosso sistema carcerário 70% pretos e pardos e a grande maioria presa porque foi pega com um baseado e coisas desse tipo sem nem ter a audiência de custódia ou coisa que o valha esse é o Brasil um péssimo exemplo né César era um péssimo exemplo é disso que a gente está falando é lembrando né que a gente já falou do caso aqui a mesma juíza né foi a juíza que condenou o rapaz do roubo das garrafas a cinco anos das bebidas a cinco anos de prisão então tem tudo a ver com o que o César trouxe pra gente e o Ailton também são 10 horas e 32 minutos uma pena que a gente não tem mais tempo pra seguir então vou tocando por aqui lembrando que a gente tem aula esse final de semana um convite especialíssimo pra você o Edu falou no comecinho do programa mas pra você que perdeu vamos chamar de novo então é nesse final de semana o nosso grande evento no ICL o maior psicólogo vivo dos Estados Unidos e mais importante da psicologia social do mundo o Elliot Aronson vamos ouvir o convite do Edu porque é nesse domingo gente a gente está esperando vocês esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida o Daniel Gilbert um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social escreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social o Elliot Aronson autor de O Animal Social ele é o único psicólogo americano a ganhar os três principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos melhor professor melhor autor e melhor pesquisador um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo ele já está com idade avançada tem 92 anos mas espanja a lucidez conseguimos e vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade no dia 7 de abril um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social conto com vocês na aula um abraço bora lá minha gente bora lá rapaziada faça já sua inscrição no ICELINE1.com.br a aula neste domingão a partir das 8 horas da noite ao vivo a gente espera vocês muito obrigada a toda a nossa audiência do dia de hoje vou passar hoje assim um geralzão obrigada audiência vocês ficam agora então com o Em Detalhes e a Gabi o assunto é o surto de dengue que a gente atravessa num bate-papo super importante com o Gustavo Cabral na sequência a gente tem Mercado e Investimentos e logo depois Rolê e ICL um grande beijo pra vocês ótimo final de semana se cuidem e até segunda-feira e obrigada Robertinha segunda-feira volte sempre só até breve daqui a pouco ela tá obrigada pela vaquinha comunidade foi uma semana incrível obrigada mesmo tchau 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 gente fala turma tá chegando a hora da gente aprender com quem sabe faltam só dois dias a gente se encontra no dia 7 de abril no domingo agora às 8 horas da noite com Elliot Arons o psicólogo social mais importante vivo do mundo que aos 92 anos de idade esbanja lucidez e vai nos explicar porque que a gente se comporta da forma como a gente se comporta ele é autor desse livro aqui o livro mais importante já escrito sobre o tema uma conversa com ele é algo inédito no Brasil se inscreve agora no botão saiba mais vamos participar juntos desse encontro histórico e que vai mudar a visão de todo mundo um abraço e até lá